Bom dia, deputado Marcelo do Seudino. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, comandante. Bom dia, meus amigos aí. Chegou no horário, né, Marcelo do Seudino? Chegou no horário, graças a Deus. Ainda estão na outra reunião aqui, na outra reunião que o senhor não está. Estão nas duas. Dá um abraço e um bom dia especial ao secretário de Estado, Coronel Leandro. Agradecer a presença. Fico muito feliz com a presença de Vossa Excelência. Tem que chegar no horário, deputado Charles Batista, porque ontem eu estava numa reunião resolvendo um problema do governo do Estado de Juta ao Rio Previdência e cheguei lá no evento, deputado Amartar Rocha. Tomei um sabão do cerimonial do governador, não contentes com isso, barraram a minha entrada, depois de algum tempo vieram com o ingresso todo amassado, dizendo que era um ingresso para mim e barrando outros dois deputados que estavam do meu lado. Ou seja, eu sou mais importante que outros deputados da casa. É por isso que eu tenho batido na tecla de que, assim como no corpo de bombeiro e nas polícias existe um exame psicotécnico, a gente tem que colocar isso na política também. E não é só, bom dia, deputado Flávio Serafini, e não é só, deputado Charles. Não satisfeitos com isso, ainda barraram dois prefeitos de subir, o prefeito de São Gonçalo e o prefeito da cidade de Mesquita, ambos partícipes da divisão da distribuição da nova modelagem, ou seja, um verdadeiro absurdo, num filme que eu já vi que não dá certo. A gente percebe muito bem que aqueles que fizeram isso durante um tempo estão hoje com ingressos fartos e livres para distribuição. Se o governador Cláudio Castro não abrir os olhos e ver de quem ele está cercado, algo mais grave pode acontecer. Não adianta o esmero do governador, todo o esforço do governador, que eu tenho sido testemunha, andando por todo o Estado, tentando entregar serviço público de qualidade e tirar o atraso do Rio de Janeiro, se quem o cerca está remando contra, sabe-se lá por quê. Então, fica aí o adendo do que aconteceu ontem. Olha, eu quero agradecer também a todos os presentes. Eu não sei se tem algum representante da Procuradoria do Estado que está aqui. O doutor Bruno. O doutor Bruno está aí, né? Aqui, deputado. O doutor Bruno, tudo bem? O doutor Bruno sempre está conosco. Agradecer a sua presença. Eu agradeço o convite, deputado. Bom dia a todos. O secretário procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro tem feito um grande trabalho. E, sem dúvida nenhuma, nenhuma dessas audiências públicas estaria acontecendo se não fosse uma mudança de paradigmas na PGE. Então, agradecer a sua presença também, que muito nos honra. Vejo a presença também de alguns assessores, além dos deputados já citados, deputado Flávio Serafino, que vejo agora aqui, e alguns representantes aí de concursos. Então, bom dia a todos. Para ser muito breve, vou abrir a palavra aos deputados que queiram fazer uso da palavra. E, na sequência, o coronel é o Leandro e também franquear a palavra aos que estão presentes. Então, abri a palavra, em primeiro lugar, a deputada Marta Rocha, que foi quem originou, a gente tem feito, e eu tenho dito isso, deputado Serafino, que a Comissão dos Servidores Públicos tem feito um trabalho baseado no plano de trabalho que foi definido por todos os membros da comissão, mas, sobretudo, fruto de um diálogo meu com V. Exª, Vice-Presidente da Comissão de Servidores Públicos, Presidente da Comissão de Educação aqui da Assembleia Legislativa. Nesse plano de trabalho, contempla, dentre inúmeras ações, medidas e temas, a questão dos concursos públicos, que tem sido uma pauta do meu mandato, assim como outros deputados também na casa, aqueles relacionados à segurança pública, veja aqui Charles Batista, Marcelo Dino, a deputada Marta Rocha, sempre atuante, não só na segurança pública, mas também na questão dos concursos públicos, a deputada Marta Rocha foi a solicitante, na verdade, dessa audiência específica com o Corpo de Bombeiros, nós já realizaríamos, fruto desse plano de trabalho, uma audiência com a Polícia Civil, para discutir não só concurso, mas reestruturação da carreira, algumas questões ligadas também ao plano, a nova lei que está por vir aí do Estatuto da Polícia Civil, assim como estamos fazendo com a PM, como instituímos um grupo de trabalho para falar da otimização da prestação jurisdicional ao servidor militar, inclusive com a presença do Corpo de Bombeiros, a deputada Marta Rocha solicitou oportunamente, no momento adequado, essa reunião, essa audiência, então passar a palavra para a deputada Marta Rocha, depois o deputado Serafine, Charles e Marcelo Dino. Uma palavra para a deputada Marta Rocha. Bom dia a todas e todos, eu quero cumprimentar o nosso presidente Rodrigo Molim, cumprimentar os nossos companheiros do Parlamento, Flávio Serafine, Marcelo Dino, vejo aqui também o deputado Charles Batistas fazer um cumprimento especial ao secretário Leandro Monteiro. Na verdade, presidente, eu vou abrir mão de falar nesse momento, eu quero apenas solicitar que está chegando aqui no meu WhatsApp alguns pedidos de alguns profissionais que fizeram um concurso que estão tentando acessar e não estão conseguindo. Então, pedi aí a sua assessoria que verifique, tá? E acho que é o momento oportuno de ouvir os candidatos e ouvir a manifestação do secretário da PGE. Por isso, não vou falar, porque acho que para dar esse tempo para que a gente possa construir aqui uma solução definitiva para esse problema. Agradecendo aí a apresentação do secretário Leandro Monteiro. Obrigada, presidente. Deputada Marta Rocha, agradeço a vossa excelência, de fato, se torna mais dinâmico mesmo dessa forma, esse procedimento. Eu também vou abrir mão da minha fala agora nesse primeiro momento. Só deixar claro o seguinte, eu vejo aqui a presença de representantes de alguns concursos. A gente tem uma limitação de quantidade de pessoas participando da plataforma, embora a sessão esteja sendo transmitida ao vivo pela TV Alerj. E eu vou conversar aqui com a assessoria para liberar o máximo possível, de modo a não atrapalhar aqui o link nosso, não diminuir o nosso link, e também facilitar para aqueles que queiram falar, porque todos que participam da audiência têm direito à voz. mas eu acho que distribuíram o link de convite que estava adstrito antes às comissões dos referidos concursos. Senão também é um desprestígio àqueles que representam os concursos. Mas já estou falando agora com a assessoria. Passo a palavra ao vice-presidente da Comissão de Servidores Públicos, deputado Flávio Serafini. Obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Eu vou pedir desculpas às minhas colegas, deputada Marta Rocha, à vossa excelência, e a todos os participantes, porque eu não sei se eu vou conseguir participar da audiência inteira. Eu vou muito brevemente colocar um ponto que tem preocupado aqui. A gente tem trabalhado para que haja a convocação de todos os concursos, de todos os concursos que estavam com validade no início do regime de recuperação fiscal. Muito importante a procuradoria ter conseguido chegar ao entendimento da legalidade dessa convocação. E com relação a esse concurso dos bombeiros em especial, eu encaminhei um ofício ao comando, que gostaria então de pontuar isso já para quando o comando for falar, a gente entender, uma dúvida sobre os bombeiros da área da saúde. A gente recebeu diversos bombeiros aprovados no concurso, que chegaram a fazer todos os exames, mas que nessa leva de 300 pagas que ficou possível do povo convocar, não foram chamados. Mesmo a gente vendo que está havendo a contratação temporária de profissionais para essas mesmas áreas. Um princípio básico que a gente tem no serviço público é de que quando a gente tem concursados, a gente deve priorizar a convocação dos concursados e as contratações virem para repor eventuais carências que permaneçam. Então, eu gostaria de saber por que esses profissionais da saúde não estão sendo convocados, não estão sendo incluídos nessas vagas que foram abertas, se essa é uma das áreas que está havendo uma maior carência na convocação dos contratos temporários dentro do corpo de bombeiros. Inclusive, pelo todo o contexto do Covid, da saúde pública que a gente está enfrentando, imagino que isso tenha se aprofundado. Então, é isso, agradeço as palavras do nosso presidente, a presença aqui da Procuradoria, do Comando do Corpo de Bombeiros e todos os concursados que estão aqui lutando pelo seu justo direito de serem convocados a ingressar no serviço público nessa corporação tão importante que é o nosso Corpo de Bombeiros. Deputado Serafine, parabenizo as suas palavras aí, de fato é um ponto que estava anotado aqui, que a comissão recebeu muitas demandas nesse sentido dos profissionais de saúde. Eu peço licença aqui e faço um encaminhamento aos deputados presentes, para que a gente possa, eu vou fazer aqui um, passar alguns números, porque dá mais dinamismo e é importante também para o Corpo de Bombeiros, para o nosso secretário de Estado, do Coronel Leandro, poder também traçar a sua linha de fala. No dia 4 de agosto de 2001, estou pegando um gancho na fala do deputado Serafine, tá? No dia 4 de agosto de 2021, houve uma publicação no Diário Oficial da relação de candidatos remanescentes dos concursos públicos realizados em 2012, 14 e 15, para o provimento de 300 vagas desbloqueadas pelo governador, num decreto recente, o decreto 47, 585. Assim, restou publicado, motorista de 2012, 13 candidatos, soldado combatente de 2014, 201 candidatos de ampla oferta e seis cotistas, totalizando 207 candidatos. Em total, os motoristas com soldados combatentes, 220 candidatos. Com relação aos guarda-vidas, houve a publicação de 28 candidatos remanescentes, originárias de um processo anterior, mas essas vagas não estão contabilizadas nas 300 vagas desbloqueadas. Portanto, foram desbloqueadas 300 vagas, houve a divulgação de 220 candidatos, e resta uma dúvida, que é o primeiro questionamento, do que ocorrerá com essas 80 vagas remanescentes. Esse é o primeiro ponto. Assiste a razão, deputado Serafim. De fato, não houve qualquer menção àqueles referentes ao corpo de saúde, aos profissionais de saúde, normalmente os técnicos de enfermagem. Então, esse é o segundo questionamento, secretário, em relação aos profissionais de saúde, especialmente aos técnicos de enfermagem. Na publicação, ficou informado que, com relação ao cargo de guarda-vidas, não teriam mais cotistas habilitados. Ocorre que a Comissão de Servidores Públicos recebeu uma informação e algumas demandas de que teriam 11 cotistas que fizeram todas as fases, aguardando a convocação. E, se isso procede, como ficará essa relação, essa questão dos 11 cotistas, se isso procede, de fato? Outro dado importante é que, no dia 14 de julho, ou seja, esse mês ainda, mês passado, menos de um mês atrás, um ofício com referência a uma resposta da corporação se manifestou no sentido que determinou os procedimentos necessários para o provimento de 100 vagas na especialidade de condutor e operador de viatura, considerando as necessidades institucionais. No dia 4 de agosto, foi publicado no Diário Oficial 13 candidatos que já passaram por alguma etapa, como será feita a convocação dos demais reservas para preenchimento, a princípio 87 vagas restantes, e assim participar dos exames com a finalidade de preencher as 100 vagas já destinadas a condutores de viatura. E a outra questão, aí é mais uma questão de processual, de rotina, a CEAP, atendendo uma solicitação da Comissão de Servidores, realizou algo em parceria aqui com a PGE, acatou uma solicitação, uma sugestão, que foi muito salutada, deputado Serafim, que foi justamente uma convocação prévia, manifestação de interesse, porque isso consegue, deputada Marta Rocha, que a gente delimite aqueles interessados, aqueles aptos para uma eventual convocação de concurso, concurso remanescente, afastando definitivamente o fantasma, que sempre ronda quando a gente fala de concursos antigos, que a administração pública sempre levanta, a gente não pode falar de concurso antigo, porque existe um universo enorme de pessoas, e isso estaria fora do regime, a gente não tem condição de traçar nenhum planejamento. E, através dessa convocação prévia, é a forma pela qual a administração pública tem de traçar um plano, uma estratégia, isso deu muito certo na CEAP, e hoje, inclusive, estão participando lá do curso de formação com formatura prevista para daqui a algumas semanas. Eu vou avançar aqui para mais dois pontos só, que eu acho que vai contemplar muito a fala dos deputados. O edital dos temporários irá prever o chamamento de aprovados, como ficou acordado por ocasião da discussão e aprovação da lei aqui na Assembleia Legislativa, inclusive, com acordo no Colégio de Líderes. Existe alguma previsão de chamamento de temporários para aprovamento dos cargos de temporários, dos aprovados para aprovamento dos cargos temporários? E esses são os principais pontos que a gente tem dúvida e que chegaram às demandas aqui. Eu tenho certeza que as angústias e inquietações da deputada Marta Rocha, quem que seja a realização dessa audiência, também são nesse sentido. Claro que deve ter algum ponto, algum detalhe ou outro, mas devem ser nesse sentido. Eu passo a palavra para o meu amigo, depois da bancada da Segurança Pública, do concurso também, o deputado Charles Batista, que tem muito atuado aí nos concursos públicos, inclusive de âmbito federal, ajudando a resolver o problema de concurso da PRF, da PF. Então, passar a palavra para o meu amigo deputado Charles Batista. Rodrigo Amorim, muito obrigado pela oportunidade, cumprimentar todos os membros da mesa, deputada Marta Rocha, deputado Serafim, deputado Marcelo Dino, comandante aí o Leandro Monteiro, dizer para mim que é uma honra estar aqui. Mas o que eu queria dizer? Já fui concurseiro, assim como alguns colegas aí, e a gente sabe que a gente passa no concurso, que é toda aquela expectativa com a nossa família e tudo mais, e muitas das vezes a gente se depara com a atual situação de pessoas que fizeram concurso, estão na esperança de serem chamados, e muitas das vezes não são, e a gente está aqui para atuar nisso. Mas quais são as minhas dúvidas? Primeiro, com relação, depois eu vou pedir para o Leandro Monteiro responder, ao tempo que houve desse concurso, depois de tanto tempo sem essas pessoas terem chamadas, serem chamadas, o que se exige dessas pessoas, se elas têm que fazer algum tipo de procedimento a mais para que não gere dúvidas de que elas estão aptas a exercer a função. E tirar também esse fantasma que existe das pessoas ficarem achando que as pessoas querem colocar outro concurso, talvez para poder angariar um benefício próprio, ou algo do tipo. Bem, é verdade que essa galera do Corpo de Bombeiros, assim como da Segurança Pública, como o deputado Rodrigo Amorim falou, a deputada Marta Rocha, podem contar conosco, porque com certeza, como parlamentares, nós não deixaremos que haja nenhum tipo de injustiça com esses nossos colegas que estão aí esperançosos e na razão de assumirem esse cargo tão honrado que é integrar as fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, que, diga-se de passagem, é o melhor Corpo de Bombeiros do Brasil. Muito obrigado pela honra de deixar eu participar desse momento. Faço suas, as minhas palavras em relação aos elogios ao Corpo de Bombeiros. De fato, muito nos honra como cidadãos fluminenses no Corpo de Bombeiros da envergadura e da qualidade do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Faço a palavra para o meu amigo bancada da bala, defensor dos concursos públicos também, deputado Marcelo do Seudino. Bom dia, presidente. Eu quero primeiramente aqui agradecer a Deus saquei com a oportunidade, parabenizar a Vossa Excelência pelas iniciativas. Então, meu bom dia também ao meu comandante, a que sou militar, Coronel Leandro, dizer da satisfação, apesar de não pertencer a essa comissão, mas é uma comissão muito importante que faz questão de estar presente, ao nosso procurador Bruno e também ao Júlio, que aí está presente, ao Péricles, ao Fernando, ao Plínio, ao Rodrigo, já falei, ao Charles, meu companheiro, Marta Rocha e o Flávio Serafim. Eu hoje venho falar o seguinte, há décadas, eu posso falar com propriedade, porque eu sou policial militar, que hoje está ali ao lado do corpo de bombeiro. As décadas que passaram, muitas covardias foram feitas ao longo do tempo, dentre elas, aí que aí está, que todos nós estamos brigando por vários concursos passados, que ontem saí em 9h30 da noite, 21h30 do meu gabinete, falando sobre o pessoal da Polícia Civil, e hoje, conforme nós estamos conversando aqui sobre o bombeiro. e era claro e evidente que muitas das vezes, tanto a Polícia Militar quanto o bombeiro, por políticos corruptos, usavam sempre uma cortina de fumaça em muitas coisas e arrebentando sempre duas grandes corporações, Polícia Militar, duas não, várias, Polícia Militar, Polícia Civil, bombeiro, e muitas outras. Mas hoje eu venho aqui até parabenizar as escolhas do nosso governador com relação aos secretários. E enfatizando aqui o nosso coronel Figueiredo e o coronel Leandro, dois secretários que sempre quando necessito, de imediato me atendem, levo vários bombeiros até o gabinete do comandante e o comandante prontamente vem nos atendendo. E a gente não pode botar também uma carga tão grande em cima do nosso secretário, visto que, ao tempo, ele vem respondendo dentro das suas possibilidades, coisas que se arrastam há décadas. Como aí os 300 que ingressaram agora, que quando estive lá com ele, prontamente se colocou à disposição, não, Marcelo, pode deixar, nós vamos publicar, nós vamos guerrear, e tentando, no tempo mais rápido, dar a resposta para as pessoas que eu entendo, compreendo, que esperaram por muito tempo e somente agora está tendo uma resposta e a possibilidade de realmente ingressar a essa fileira dessa corporação tão amada e tão respeitada por todos. Inclusive, meu pai, já falei diversas vezes, meu pai, quando eu nasci, meu pai estava no corpo de bombeiro e exatamente o dia que eu nasci, meu pai estava no hospital queimado. E eu venho conversando muito com o nosso secretário. E o Serafino botou uma coisa muito importante, falando da área médica, a qual eu estive na formação de confirmação de divisa, se não me engano, foi isso mesmo, dos cabos, e o nosso secretário colocou o grande desafio que ele está tendo com relação à saúde. E vi ali a coragem, realmente, de enfrentar e, por fronte, enfrentar. Existem todos os segmentos bons e mais profissionais. E eu vejo que o coronel aqui, dizer bem claro, não estou aqui puxando o saco, nada disso, mas a gente tem que reconhecer, vem enfrentando dificuldades muitas das vezes pela atitude tomada porque todo concurso tem uma carga horária. Melhor que ele vai explicar isso até ele. E ele ali enfrentando as barreiras que são colocadas ao longo do tempo e que, às vezes, muitas das vezes, alguns usam, não estou dizendo que seja o caso aqui, quero deixar bem claro, alguns políticos para que possam fazer pressão. E aí eu vejo a hombridade do nosso secretário em lutar pela saúde para dar uma qualidade melhor para os bombeiros e os seus familiares. Falando sobre viaturas, que vão vir viaturas que nunca tivemos aqui na nossa corporação. E uma coisa muito importante que eu aqui quero agradecer ao comandante, a valorização da tropa. A tropa é espelho do comandante. E quando você vê um comandante à frente realmente brigando e lutando, a qual, quando nós tivemos agora um problema com a redução que o Tribunal de Justiça mandou voltar, tirar o horário reduzido dos pais que têm filhos especiais, o coronel prontamente se colocou à disposição e foi para a guerra também. Como agora, também na Previdência, a gente vem conversando muito, ele vem lutando muito. Então, hoje aqui eu quero agradecer e é óbvio, comandante, que nós vamos estar levando várias demandas ao senhor, como já venho levando, para que possamos resolver todos os casos dentro do possível. Eu quero também agradecer a PGE também, onde estive com o procurador, que prontamente se colocou à disposição, que é de suma importância num momento como esse, em que nós estamos conseguindo resolver problemas que no passado não foram resolvidos. então eu me coloco aqui à disposição, à disposição do presidente, da comissão, do nosso secretário, de todos os concursados, todos os meus colegas, sabe que eu sou um cara que eu vou para o front, quando tem que bater, eu vou bater mesmo, mas quando tem que elogiar, eu vou elogiar. É óbvio que nem todo mundo, eu não consigo agradar todo mundo, como nem todo mundo vai conseguir agradar todas as pessoas, mas eu acho que o momento é um momento muito importante, é um momento ímpar, eu posso falar isso, que é um momento ímpar que nós estamos tendo, tanto quanto o governo do estado, se bem que vou ser sincero, triste com algumas coisas que o governador vem fazendo, mas reconhecendo quando tem alguma coisa acontecendo, mas dizer que com relação a isso a gente vem avançando e tenho certeza que nós vamos avançar muito mais. Obrigado, presidente. Mais algum deputado que queira fazer o uso da palavra? Eu vou sugerir aqui, para os representantes das comissões, vou encaminhar para que a gente passe a palavra tanto para a PGE e para o coronel, o secretário coronel Leandro. Então, vou passar a palavra para, passar a palavra primeiro, coronel, para a PGE, alguns aspectos jurídicos pontuais, para deixar mais tempo com vossa excelência, deixar a fala maior com vossa excelência e aí a gente vai completando aqui e conduzir de forma bem informal mesmo aqueles que quiserem manifestar, fala no chat, quiserem fazer alguma intervenção, para que a gente possa ter uma reunião de trabalho de fato. Então, vou passar a palavra para o procurador de Estado, doutor Bruno, representando aqui a PGE. Obrigado, presidente, pela possibilidade de participar desse debate, que é muito importante. não é só o concurso dos bombeiros, mas também, como o deputado bem ressaltou, tem o da CEAP e eu acho que a gente poderia pegar um gancho na sua própria fala, deputado, de tentar, na medida do possível, claro, depois de analisados todos os aspectos jurídicos, fazer algo parecido com o que foi feito na CEAP, que é algo que está dando certo, um TAC que já está praticamente pronto, elaborado, fazer essa pré-convocação, que é importante, para a gente ter noção do quantitativo mesmo, efetivo, do número certo de candidatos que depois de tantos anos ainda querem, o deputado falou que são concursos que alguns já estão fazendo quase 10 anos, em 10 anos muita coisa acontece, pode ser que o candidato não mais tenha interesse, então a gente tem que ter, coronel Leandro, ciência, tem que ter noção de realmente qual é o quantitativo do número certo que a gente está lidando, para depois partir tentar fazer o enquadramento correto, via TAC ou via outro instrumento, dos aspectos jurídicos que envolvem a PGE, então nós aqui da Procuradoria estamos, como sempre estivemos à disposição de vocês, eu acho que poderia ser feito assim um requerimento via a Comissão dos Concursandos, nesse sentido, para formalizar algo, para iniciar, para dar o estar de início, via ceia, abre o ceia, manda para a gente, a gente vai analisar, vai ter um parecer, vai ter uma manifestação jurídica, e de preferência já instruído com esse quantitativo, para a gente saber, a gente poder lidar com a realidade fática, não ficar elucubrando sobre o número, será que são X, será que são Y, será que são Z, não, vamos trabalhar com o número certo, e daí a Procuradoria faz o seu papel sempre em prol da melhor solução possível para o caso. É isso. Obrigado, doutor Bruno, passo então a palavra ao secretário de Estado, coronel Leandro Monteiro. Bom dia a todos, bom dia presidente, deputado Rodrigo Amorim, bom dia doutor Bruno, bom dia deputado Flávio Serafini, bom dia deputada Marta Rocha, deputado Charles Batista, deputado Marcelo Sertino, cumprimento a todos os concursados que estão aqui presentes, nos acompanhando. Primeiramente, eu gostaria de deixar registrado que a questão do concurso no Corpo dos Bombeiros é sempre uma questão muito sensível. Hoje nós temos sete oficiais que foram excluídos da corporação, com perda de patente, inclusive, e praças com perda de graduação, devido a fraudes nos concursos dos anos de 2000 e 2002. Então, é sempre uma preocupação da corporação, dos oficiais, da diretoria geral de pessoal, do Estado maior geral, ou seja, uma preocupação de toda a corporação para nós darmos transparência a todo esse processo de seleção e o processo de chamamento de candidatos aprovados. em relação ao que foi falado primeiramente pelo presidente da comissão, deputado Rodrigo Amorim, eu gostaria de pontuar o concurso de 2012, o concurso de 2014 e o concurso de 2015. Vamos lá. O concurso de 2012, primeiramente, foi ofertado a 100 vagas para o cargo de motorista. Segundo consta no edital de 2012, foi feito um chamamento de quatro vezes o número de vagas, ou seja, militares, 400 inscritos foram chamados de acordo com a nota e a classificação de cada um. Desses 400, foram chamados mais 180 no ano de 2014, ou seja, eu tenho uma sobra, conforme o deputado Rodrigo Amorim deixou aí bem claro, de 13 concursados, aprovados, habilitados para serem chamados agora no ano de 2021. Em relação ao concurso de 2014 para o cargo de combatente, foram destinadas 400 vagas dessas 400 vagas, nós chamamos 1.200 candidatos, porque a gente chama três ou quatro vezes o número de candidatos, exatamente porque muitos ficam reprovados no TAF, no teste de aptidão física, muitos ficam reprovados no exame médico e de acordo com cada edital, geralmente chama-se quatro ou três vezes o número de vagas. Desses concursos de 2014, restaram 201 candidatos aprovados, desses 201, 195 por ampla concorrência e seis por cota, então nós temos 201 candidatos que estão sendo chamados agora. Em relação ao concurso de 2015 para o cargo de guarda-vidas haviam 300 vagas, o Corpo de Bombeiros chamou quatro vezes o número de vagas, ou seja, 1.200 candidatos aprovados. Em 2019, chamamos mais 153, restaram 28 vagas, só que dessas 28 vagas não existe mais candidatos selecionados dentro do número de 1.200 vagas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro solicitar a PGE para saber se nós temos condições de chamarmos mais candidatos aprovados nos concursos anteriores que não estão nesse processo de chamamento de três ou quatro vezes o número de vagas. A procuradora hoje lotada aqui na secretaria ela não concorda com esse chamamento. Ela acha que se foi chamado 1.200 candidatos o número de vagas tem que estar em torno desses 1.200 candidatos. Então, eu não posso chamar o candidato que foi classificado numa colocação fora desse número de vagas. Então, se não for contemplado, se eu não tenho condições de chamar esses candidatos dentro desse determinado número de vagas, eu vou ter que abrir um concurso público para completar essas 28 vagas. Em relação à preocupação que também foi uma preocupação do próprio presidente do parlamento, deputado André Siliano, uma preocupação que ontem eu conversei com a deputada Marta Rocha, uma preocupação que ontem também recebi a ligação do deputado do Bruno Dauari, em relação aos enfermeiros do concurso de 2014. Quando foi publicado o decreto no Diário Oficial, o decreto ele vem falando o seguinte, 300 vagas para o cargo de soldado do Corpo de Bombeiros. O técnico de enfermagem ele não entra, ele não é admitido como soldado, ele é admitido como cabo. Então, nós já temos um processo junto à Secretaria de Planejamento solicitando o chamamento desses enfermeiros que está em torno de 31 aprovados nesse concurso de 2014 para o processo seletivo. Por que nós temos que fazer novamente o teste físico e a inspeção de saúde? Vou pegar, por exemplo, o concurso do ano de 2012. já se passaram nove anos. Então, será que essa pessoa que foi aprovada lá em 2012, ela tem condições hoje de fazer um teste físico? Será que ela adquiriu alguma doença nesse período de nove anos? Então, é importante que ela faça. Até porque todos os militares da corporação, inclusive eu, comandante-geral, eu tenho que fazer o meu teste periódico a cada seis meses. então, eu estou recebendo várias mensagens de pessoas que foram aprovadas nesse concurso. Será que eu sou obrigado novamente a fazer o TAF? Você é obrigado novamente a fazer o TAF? Você é obrigado novamente a passar pelo exame de saúde? Então, deputado, assim, a gente entende, eu estou vendo a luta do senhor, então, como presidente da Comissão de Servidores Públicos, acompanho o senhor nas redes sociais esse desafio em lutar para o chamamento desses militares. Agora, nós temos que seguir, tem aqui o representante da Procuradoria-Geral do Estado, nós temos que seguir, assim, dentro da legislação, a maneira mais adequada de nós chamarmos essas pessoas. Agora, em relação ao concurso de 2015, realmente, hoje eu não tenho candidatos habilitados a serem chamados. E aí, a gente vai estudar, eu até peço ajuda aí da própria Comissão de Servidores Públicos, como é que nós podemos fazer para chamar mais 28 candidatos? Coronel, a deputada Marta Rocha pediu a palavra, eu vou pegar um gancho na fala esclarecedora de vossa excelência, em relação aos cotistas, e foi essa demanda aqui, esse questionamento que chegou aqui para a Comissão, referente a 11 cotistas em relação ao cargo de guarda-vidas, não teriam mais cotistas desabilitados. Ocorre que recebemos a informação de que teriam 11 cotistas que fizeram todas as fases nessa situação, neste cargo, aguardando a convocação. Então, só para esse questionamento em relação aos cotistas, e passar a palavra para a deputada Marta Rocha, cumprimentar meu amigo deputado Bruno Dauari, que já está presente aqui conosco. Presidente, eu também quero cumprimentar o deputado Bruno Dauari, mas, secretário, eu queria, assim, objetivar aqui as informações trazidas pelo senhor, de modo até fazer uma proposta aqui do que poderia ser feito pela Comissão de Servidores Públicos. Eu vi aqui o nosso procurador, doutor Bruno, e ele, então, fez uma solicitação de uma exposição de motivos para que a PGE pudesse se manifestar. Então, na verdade, eu quero condenar com o procurador Bruno se essa exposição de motivos poderia ser feita pela própria Comissão, na medida em que o próprio presidente da Comissão já fez um relato de todos os nossos questionamentos. Esse é um ponto. A segunda questão, coronel Leandro, eu, efetivamente, ontem fiz contato com o senhor, nesse contato eu abordei três temas, que foi a questão do concurso para os profissionais da área da saúde, colocado aqui pelo deputado Flávio Serafini, a questão do TAF e a questão dos cotistas. Então, no sentido da questão dos profissionais da saúde, o senhor voltou a dizer agora que já está se movimentando junto à Secretaria de Fazenda, junto à Secretaria de Planejamento, para conseguir, então, que esses profissionais da saúde possam ser chamados. A minha pergunta é, na sua visão, há possibilidade de ter uma solução positiva nessa demanda que o senhor apresentou a outras secretarias e qual o tempo que isso vai acontecer? A questão do TAF, eu entendi, depois do seu esclarecimento, na medida em que há um TAF de seis em seis meses, há uma necessidade de um exame de seis em seis meses para quem está na ativa, é razoável que essa exigência seja também feita para quem vai ingressar, considerando, sobretudo, o lapso do tempo entre o momento que você se inscreveu e o momento que efetivamente vai se dar o seu chamamento. Mas a minha ponderação é se a gente poderia ter uma dilatação de prazo, uma vez que o que eu imagino que seja a preocupação dos candidatos? Eles, no momento do concurso, eles estavam se habilitando para aquela prova física e agora, se houvesse chamamento imediato, talvez eles não estejam na melhor condição. Então, não sei como é que... Estou querendo construir aqui uma solução que cumpra o que é determinado pelo regimento, pelo edital, mas que também se tenha aí um prazo para que eles possam se preparar sem perder de vista a necessidade do chamamento. E também fazer, embora o senhor já tenha me dado essa resposta, também fazer a mesma ponderação do deputado Rodrigo Amonino que se refere aos cotistas. Coronel, secretário, vossa excelência, me permite... Deputado Rodrigo Amorim, eu poderia responder à deputada Marta Rocha? Isso, isso, eu ia falar isso, procurador Bruno. Saber que, referendar aqui as palavras da deputada Marta Rocha, e caso vossa excelência concorde, autorize, a comissão pode ser a provocadora da PGE. Eu me comprometo a fazer um apanhado aqui, ouvir o gabinete da deputada Marta Rocha também, os demais deputados, interagir com as comissões, e aí provocar a PGE, consequentemente que vai interagir lá com o corpo de bombeiros, e a gente chegar, por exemplo, numa eventual manifestação de interesse ou algo do tipo, através de uma provocação fruto, que é até uma forma de dar um resultado prático à realização dessa audiência. Então, parabenizar a deputada Marta Rocha pela ideia, e se vossa excelência autorizar, hoje ainda a gente encaminha a provocação aqui da comissão de servidores. Mais que autorizado, deputado, acho que fica perfeito assim, que até valoriza essa própria reunião, essa própria audiência que a gente está tendo hoje. Cole todos os argumentos, fruto disso, coloca isso no papel, manda para a gente, abre o C, e a gente vai analisar em conjunto também com o coronel Leandro, em conjunto com o Corpo de Bombeiros. Fechado, agradeço. Se você tem alguma coisa, me permite? a senhora Marta Rocha. É fazer duas ponderações com o doutor Bruno. Primeiro, agradecendo aí a sua gentileza de acolher a nossa sugestão, mas fazer aqui o nosso papel sempre preciso de pedir serenidade nessa análise. E ao término da análise, presidente, solicitar uma reunião da comissão de servidores públicos com a PGE para discutir melhor essa análise, que seja lá qual for a resposta, a gente possa ter uma reunião para estar mais próximo dessa decisão. Com certeza, deputado. Será analisado no menor tempo possível, com a maior brevidade possível, e também em relação à reunião depois dessa análise com a comissão, não vejo problema nenhum. Podemos receber aqui, como de fato também recebemos outras comissões e outros servidores. Deputada Marta Rocha, é importante fazer também aqui a menção que de fato a mudança de paradigma da PGE. A gente sofreu com a gestão anterior na PGE e embora às vezes o parecer seja contrário, que a gente ainda tem alguma divergência, mas o diálogo está muito mais franco, muito mais facilitado e a PGE tem estado de fato de portas abertas para dialogar. Já estive lá algumas vezes conversando sobre outros concursos e interagindo de forma muito cordial, muito franca, sem formalidade e abrindo o PGE recebendo também os concursados sentando à mesa conosco. Então, parabenizar a PGE, o doutor Bruno e ao seu xará aí, o doutor Bruno também, procurador-geral. Passar a palavra para o deputado Bruno Dauari. Deputado Bruno Dauari, bom dia, irmão. Bom dia, bom dia, deputado Rodrigo Amorim, bom dia, minha amiga, querida deputada Marta Rocha. Cumprimentar aqui o Alain, representante dos combatentes que sempre teve muito presente na Assembleia Legislativa, cumprimentar os demais deputados, fazer uma saudação muito honrosa e muito especial a dois representantes de duas instituições que a gente tem muito orgulho e tem visto o esforço, de fato, em resolver todas essas pendências relacionadas aos concursos públicos, que não é uma coisa muito fácil. Então, faço menção aqui ao doutor Bruno, que é representante da Procuradoria-Geral do Estado, que, de fato, como bem lembrado pelo deputado Rodrigo Amorim e pela deputada Marta Rocha, diante dessa mudança de paradigma, a gente consegue avançar bastante na convocação desses aprovados no concurso público. outro representante de instituição que eu quero aqui fazer uma menção honrosa e uma saudação muito especial é o comandante do Corpo de Bombeiros, secretário de Defesa Civil, o coronel Leandro, que tem facilitado bastante o diálogo em relação aos concursos públicos e às demandas trazidas pelos aprovados. a gente teve avanços enormes a partir do momento que o coronel Leandro assume a Secretaria de Defesa Civil responsável por essa pauta. Quero aqui também muito brevemente fazer aqui um relato dos meus quase dois anos como presidente da Comissão de Servidores Públicos e muito feliz e honrado em ver o deputado Rodrigo Amorim dando continuidade a todo o trabalho que a gente estabeleceu nesses dois anos trazendo resultados positivos para esses aprovados. A gente sabe da angústia que é após a aprovação do concurso toda essa fase o Rodrigo Amorim o deputado eu conheço antes mesmo de exercer algum cargo público e a gente sempre conversou muito conheci o Rodrigo Amorim procurador do município de Niterói então a gente sabe da importância a gente sempre teve essa formação acadêmica voltada para os concursos públicos e sabe como isso paralisa a nossa vida e aí eu quero aqui aproveitar brevemente para fazer um relato em relação a grande preocupação que é a insegurança jurídica que ronda todas essas questões dos concursos públicos e por isso aqui eu faço coro embora a gente já venha avançando nessas questões é porque eu tenho muita temeridade da gente avançar sem um respaldo jurídico sem um respaldo da procuradoria do corpo de bombeiros sem um respaldo da procuradoria geral do estado realmente a gente vem avançando nisso mas seria muito ruim a gente avançar sem ter esse respaldo e hoje nós conseguimos ter esse diálogo franco aberto com muita técnica porque o tema requer isso não adianta a gente convocar esses aprovados para depois de seis meses a justiça derrubar essa convocação eu acho que é a preocupação de todos que estão participando dessa audiência pública obviamente avançar ainda mais nessas convocações primeiro porque o estado precisa desses servidores exercendo a sua função e segundo porque são servidores aprovados em certames que passaram por procedimentos e tem que ter preservado o seu direito mas eu termino as minhas palavras aqui muito feliz em ver muitas vezes o deputado Rodrigo Amorim o diário oficial cantando com o nome desses que muitas vezes ocuparam anos os corredores da Assembleia Legislativa do Estado quero aqui parabenizar a PGE parabenizar todos os deputados que tem nesse tema nessa pauta a sua luta do seu mandato agradeço aqui a PGE agradeço também ao Coronel Leandro pela facilidade dessa interlocução e no diálogo franco porque se a gente até hoje ainda resiste em enfrentar esse tema é porque até hoje os diálogos nunca foram tão francos como estão sendo dá pra fazer tem respaldo jurídico vamos fazer não tem vamos buscar uma solução então deputado Rodrigo Amorim secretário Coronel Leandro Bruno doutor Bruno e a todos os envolvidos eu encho meu coração de alegria de ver essa audiência pública e o tema concurso público avançando ainda mais dentro da comissão de servidores públicos que eu faço questão de registrar que na legislatura passada tinha um protagonismo reduzido e hoje nessa legislatura ela tem tem sido protagonista nas soluções parabéns a todos os envolvidos deputado Bruno d'Auario fico envaidecido honrado com as suas palavras de fato vossa excelência vinha fazendo um grande trabalho aqui na comissão deixou o mandato temporariamente pra cumprir uma outra missão importante no executivo estadual e eu muito honrado de assumir aqui e dar continuidade ao trabalho que vossa excelência vinha fazendo desde a legislatura anterior e vossa excelência também é um entusiasta e um defensor da pauta dos concursos do servidor público e que um desses avanços seria possível sem atuação de deputados como vossa excelência como deputado Marta Rocha como deputado Luiz Paulo e outros deputados que tanto tem atuado aí nessa seara dos concursos públicos e ainda há muito que se fazer por isso que nesse plano de trabalho a gente está fazendo audiências específicas sobre cada instituição iniciamos com as carreiras militares com as carreiras da segurança pública mas tem muitos outros essa semana a gente aprovou a lei de nossa autoria minha autoria com o deputado Bruno Dauari do Rio Previdência tenho certeza que nos próximos dias ontem estava com o secretário com o secretário Sérgio Aureliano tenho certeza que nos próximos dias como vossa excelência disse o diário oficial vai cantar também com aqueles servidores do Rio Previdência mais uma conquista nossa aqui do parlamento embora tenhamos algumas dificuldades como a questão da idade da polícia militar que foi uma bandeira da deputada Marta Rocha que a gente não conseguiu solucionar até o presente momento apesar do acordo realizado e ainda não cumprido no colégio de líderes então se a gente não eu costumo dizer para todos os concursados que atendam diariamente que a gente não tem caneta para poder entregar a gente não é o poder executivo mas a gente pelo menos está dando voz e isso tem surtido efeito então deputado Rodrigo me permita uma parte eu esqueci de citar o deputado Luiz Paulo bem lembrado por vossa excelência o nosso mestre do parlamento que atua também muito bem nessa pauta e eu queria aqui deputado Rodrigo Amorim rapidamente aproveitar esse gancho trazido por vossa excelência em relação ao concurso da idade me parece eu tenho conversado com esses com esses aprovados me parece que o líder de governo Márcio Pacheco tinha proposto uma solução através de uma ideia deles e me parece que mais uma vez o governo encaminha alguma proposta nesse sentido e eu estou aqui para cobrar também porque não dá mais para a gente como diz na linguagem política que o governo continue barrigando essa situação a gente precisa virar essa página ou dando sim para esses aprovados ou dando não para que eles possam seguir a vida deles fica aqui o nosso compromisso tenho certeza que falo em nome da deputada Marta Rocha em seu nome também ao nome do Marcelo policial militar deputado estadual e do Charles que a gente vai dar um encaminhamento e uma solução para essa casa do CFSD 2014 e finalizar de uma vez esse concurso a gente tem lá as questões de história e o tema das idades também para solucionar de uma vez por todas esse concurso e passar a virar a página então desculpa por termos nos estendido coronel Leandro mas passar a palavra vossa excelência novamente conforme foi falado pelos deputados presentes principalmente pelo senhor presidente da comissão servidores públicos em relação aos cotistas do concurso de 2015 todos foram chamados o que aconteceu dessas 153 vagas que foram chamadas que foram abertas no ano de 2019 para completar o concurso de 2015 nós ocupamos respeitamos 20% desses 153 e foram chamados de acordo com a legislação ou seja somente somente eu tenho 28 vagas só há 28 vagas para a complementação do concurso de 2015 no caso de ampla concorrência então não tem como agora eu criar vagas desrespeitando a legislação ou seja chamando um quantitativo superior a 20% como determina a legislação para serem ocupados como cotistas ou seja então aqui eu não tenho como resolver e acredito que a PGE entenda dessa mesma maneira que isso foi amplamente debatido aqui com a nossa procuradora representante da PGE aqui na secretaria agora o que eu gostaria de chamar a atenção que foi exatamente o que aconteceu no concurso do ano 2000 e no concurso do ano de 2002 que nós temos vários militares inclusive que já eram sargentos cabos excluídos da corporação e eles têm lutado diariamente eu tenho certeza e já presenciei que esses militares excluídos esses ex-militares lutam diariamente aí junto aos deputados para tentar retornar às fileiras da corporação o que aconteceu o que aconteceu lá no ano de 2000 e 2002 houve o concurso foi chamado um determinado número de candidatos e posteriormente foi foi feito um novo chamamento nesse novo chamamento tinha lá a classificação desses candidatos e foi publicada uma listagem no boletim interno da corporação posteriormente no diário oficial em que não foi respeitada a ordem de classificação além disso apareceu nomes apareceram nomes no diário oficial de pessoas que nem sequer prestaram concurso que nem sequer fizeram a inscrição do concurso e com isso aconteceu exatamente o que eu falei anteriormente coronéis foram excluídos da corporação com perda de patente hoje foram aposentados recebendo o teto do INSS estão brigando aí junto à justiça junto ao STJ alguns processos já estão no STF exatamente por causa disso agora o que me estranha é que nesse concurso de 2014 nesse concurso de 2014 para a ocupação desses cargos de técnicos de enfermagem onde eu estou buscando uma saída jurídica quer dizer já encontrei essa saída jurídica e já tem um processo na CEPAG para eu chamar para ocupar essas vagas que a doutora Marta Rocha deputada Marta Rocha ontem conversando comigo no telefone falou em um número de 35 candidatos e o próprio presidente do parlamento deputado André Siliano me falou também no número de 35 candidatos é no diário oficial da época não aparece o nome de 11 candidatos ou seja só aparece nós encontramos um número e não chegamos ao número de 35 chegamos ao número de 31 no diário oficial só aparece o nome de 20 candidatos ou seja o que tem é um documento da FUNCEFET informando ao corpo de bombeiros na época uma relação e nessa relação consta o nome dos 11 candidatos agora por que que essa relação por que que esses candidatos o nome desses candidatos não foram publicados no diário oficial então o que que eu quero primeiro eu estou buscando para saber se esse documento da FUNCEFET é oficial para não acontecer exatamente o que aconteceu no ano de 2000 e 2002 e outra coisa abrir um processo administrativo na corporação primeiramente uma sindicância para entender por que que não foi publicado as notas desses candidatos e o nome desses candidatos no diário oficial por que doutor Bruno representante da procuradoria do geral do estado está aqui conosco nessa audiência como é que eu vou chamar mais 11 candidatos que os nomes desses candidatos não constam na relação do diário oficial então é isso aí a gente tem que ter muita calma muita sabedoria muita paciência eu peço eu peço encarecidamente aos candidatos paciência eu estou buscando resolver isso peço uma atenção especial do senhor presidente para o senhor nos oriente para a gente fazer essa esse processo seletivo esse chamamento assim com muita transparência para que nem eu e nem a minha equipe possamos resolver responder futuramente algum processo em relação a esse chamamento eu entendo que o número de desempregados no Rio de Janeiro é um número absurdo a pandemia está aí muitas pessoas foram mandadas embora esse foi o argumento ontem do presidente do parlamento deputado André Siliano falando o seguinte comandante o senhor tem que entender que o senhor não está atendendo 35 candidatos o senhor vai estar atendendo 35 famílias então depois da ligação em seguida eu até conversei com a deputada Marta Bo com a deputada Marta Rocha em seguida 10, 15 minutos depois da deputada Marta Rocha me ligou pedindo a mesma ajuda em relação a esses técnicos de enfermagem expliquei a ela que o que foi publicado no diário oficial foi a autorização para 300 cargos de soldados eles serão cabos então a gente está fazendo essa retificação agora a gente tem que tratar esse assunto com muita transparência muita tranquilidade para que futuramente não tenhamos problema Perfeito Coronel Leandro Vossa Excelência está coberta de razão de fato esse problema do concurso é um concurso que não é de hoje antes da gente estar aqui antes do senhor estar à frente da corporação de eu ter me tornado deputado até os mais experientes como a deputada Marta Rocha esses problemas já vêm se arrastando fruto de administrações anteriores da incompetência de roubadeira de governos anteriores que acabaram prejudicando a vida dessas pessoas que abdicaram das famílias dos empregos e eu vejo hoje um intuito nosso a gente está dedicado aqui uma manhã com a Excelência no intuito realmente de solucionar o problema mas tem que ser algo embasado não adianta querer fazer de qualquer forma porque eu também tenho certeza que em última análise a gente faz essa interlocução faz todo o estudo análise discute mas na hora de publicar e assinar é o seu CPF que vai publicar que vai assinar e o do governador Cláudio Castro e depois num eventual processo num eventual questionamento são vossas excelências que estarão vinculados a esse ato administrativo então o intuito nosso claro é sair incondicionalmente em defesa dos concursados dos concursos públicos mas também tentar dar toda a salvaguarda jurídica para que a decisão possa ser em primeiro lugar responsabilidade dividida compartilhada e que possa ser de forma mais transparente então o senhor tem um aliado aqui e a comissão está do lado da corporação para que a gente possa ajudar na tomada de decisão e fazer isso a quatro oito doze mãos a gente possa fazer isso junto aqui com os deputados com a PGE que tem sido uma grande parceira acabei de falar aqui com o doutor Bruno também a importância da participação da defensoria que muitas vezes é instada por concursados individualmente e do próprio ministério público para que a gente possa dar um arcabouço adequado e seguro juridicamente falando para todos inclusive para os próprios concursados aqueles que assumirem não tem o dissabor depois de terem que ser voltar ao status quo por conta de uma decisão futura então essas palavras estão muito acertadas nesse sentido e de fato o que o Bruno Dauari fala tem razão nos deixou muito feliz o gesto do corpo de bombeiros em lutar primeiro pelo desbloqueio dessas 300 vagas a gente está vivendo um regime de recuperação e isso além de prestígio pessoal e trabalho pessoal do comando da corporação de buscar junta a CEPLAG a fazenda o desbloqueio dessas vagas demonstra o esforço para que a gente possa respeitar a segurança jurídica do concurso público eu deputada Marta Rocha quer fazer alguma observação sobre essa questão dos coiotistas não queria fazer uma observação sobre o TAF eu fiz uma ponderação ao coronel Leandro e acabou não respondendo só isso desculpa deputada desculpa deputada vamos lá tem muitos temas eu entendo foi publicado eu acredito que salvo melhor acho que foi dia primeiro a partir da primeira semana de setembro não foi isso Moraes então de acordo aqui com a comissão eu faço questão também eu tenho uma preocupação muito grande deixa eu falar para todos eu tenho um déficit de 11 mil homens na corporação além desse déficit de 11 mil homens eu tenho que continuar prestando o serviço à população de maneira eficaz e hoje eu tenho inúmeras ambulâncias paradas em várias unidades por falta de efetivo para a senhora ter noção deputada uma viatura de combate a incêndio ela tem um efetivo mais ou menos de nove militares hoje eu estou correndo com dois militares em cada viatura hoje eu vou pegar por exemplo um quartel do Maitá onde deve eu deveria ter uma equipe de 24 horas de 42 homens eu tenho 17 18 homens nessa equipe então a gente continua prestando o serviço junto à população assim com a mesma força de vontade com o mesmo carinho para prestar assim hoje eu estou aqui a senhora está aí nessa audiência todos nós estamos nessa audiência mas eu tenho eu tenho também há pouco tempo atrás um ente querido meu sofreu um atropelamento e ninguém sabia que era meu parente uma pessoa ligou o 93 e quem estava lá para atender foi uma ambulância do corpo de bombeiros então essa ambulância do corpo de bombeiros ou uma viatura de combate a incêndio ela está para prestar serviço à sociedade mas a qualquer momento nós também podemos precisar dessa prestação de serviço do corpo de bombeiros então essa agilidade que nós tentamos buscar na programação colocando 30 dias após a publicação para o TAF foi justamente para tentar minimizar essa questão de efetivo da corporação mas se se foi entendido aqui eu estou aqui de coração aberto se foi entendido aqui junto à comissão de servidores públicos que nós devemos prorrogar por mais 30 dias eu concordo se for decidido agora gostaria de deixar registrado que nós temos sim a necessidade imediata que esses militares que esses concursados aprovados eles estejam aqui fazendo logo o nosso curso de formação de praças para estarem prontos a prestar um excelente serviço à sociedade do nosso estado presidente eu queria só pedir que em algum momento os candidatos fossem ouvidos quanto a essa decisão porque às vezes a gente apresenta uma sugestão é uma sugestão tentativa de conciliar porque o que chegou até nós era o temor deles não do exame médico mas do TAF considerando curto espaço para se preparar mas eu não quero fazer uma sugestão que lá na frente possa não ser da decisão dos servidores dos candidatos então pedi aí que em algum momento vossa excelência permitisse aí a fala dos candidatos excelência só complementando presidente a gente tem desculpa desculpa secretário só complementando eu tenho observado estou aqui há 11 meses no comando da corporação diariamente esses concursados lutando diariamente para esse chamamento então eu também não poderia deixar de registrar que eles deveriam estar preparados para serem chamados a qualquer momento eu vejo a luta dos deputados recebi aqui inúmeros deputados brigando lutando diariamente para esse chamamento venho acompanhando o deputado Rodrigo Amorim que semanalmente vem buscando informação junto ao comando da corporação mandando documentos e a gente responde ligando vindo aqui pessoalmente em busca para a gente tentar agilizar o quanto antes esse processo de chamamento agora eu não poderia deixar aqui de comentar que esses concursados aprovados já deveriam estar preparados para serem chamados a qualquer momento então a gente não pode dilatar muito esse prazo se for entendido pela comissão de servidores públicos que 30 dias será um tempo suficiente para a preparação agora mais do que isso eu considero que aí colocando o prazo que nós colocamos anteriormente e mais 30 dias serão 60 dias de preparação perfeito concursos públicos já havia ali a manifestação sua do corpo de bombeiros de que ainda sendo um ambiente muito incerto com muita névoa mas já havia sua manifestação de tentar buscar uma solução para os concursos já havia toda a luta nossa aqui no parlamento de tentar inúmeras vezes eu diria que diariamente conversando com várias comissões eu diria eu dizia olha fiquem tranquilos que a gente vai eu recebi um sinal do governador do secretário a gente está incessante aqui trabalhando e a gente vai resolver essa questão então havia sim obviamente uma luz no fim do túnel e quase que uma certeza de que isso aconteceria então tem que ter o TAF mesmo claro que dentro de um de um prazo que a gente vai chegar num consenso aqui eu acho que está bem encaminhado pela deputada Marta Rocha mas assiste a razão a vossa excelência também eu pois não deputada Marta Rocha eu a gente tem dado voz aqui a todas as comissões é uma audiência pública da Assembleia Legislativa não pode ser diferente então eu da maneira regimental a gente tem que abrir a palavra a todos os deputados presentes aos convidados que são o objeto da discussão que é o Corpo de Bombeiros e a PGE já tiveram a palavra então eu vou fazer um giro aqui embora tenham outras outras pessoas presentes que não representem efetivamente uma comissão mas fazer um giro de forma bem otimizada de modo a garantir a palavra a todos mas que a gente possa ter uma fala pelo menos de cada concurso que foi dito aqui e pedir a brevidade todos aqui já estão acostumados a participar de audiência pública então vou passar a palavra ao Alan que foi o primeiro a se manifestar aqui e na sequência a cada um deles peço que se apresentem e digam a que concurso tem a relação para dar mais facilidade aqui a uma formatação de resposta do coronel Leandro secretário e de uma eventual intervenção da PGE também então com a palavra o Alan Gaspar conhecido nosso aí concurso de combatente bom dia presidente cumprimento vossa excelência e os demais presentes aqui nessa reunião cumprimento o coronel Leandro Monteiro agradeço pela participação aqui hoje gostaria de focar no ponto do TAF e do exame de saúde que o coronel mencionou recentemente tivemos alguns concursos de outras secretarias sendo convocadas para funções que também exigem aptidão física e psicológica por exemplo o CIAP polícia civil PM e até mesmo o próprio corpo de bombeiros convocou na convocação mais recente do concurso de guarda-vida grupamento marítimo conhecido por ter os testes físicos até mais como assim mais rigorosos pela função que eles exercem na ativa eles passaram sim devido ao lapso temporal concordo que isso é necessário por uma avaliação médica entre elas foi o hemograma completo que pega aquele trigliceríde aquelas coisas audiometria e para candidatos de acima de 40 anos teste ergométrico e teve mais um ou outro exame mas enfim nada comparado a bateria de exames feitas inicialmente conforme a edital e em relação ao TAF como foi a etapa vencida eles não tiveram que refazer o TAF existe dentro do curso de formação isso é etapa eliminatória do concurso o candidato que não estiver apto ao fim do concurso a fazer o TAF ele é eliminado todos nós sabemos disso nós tivemos aptos na época a gente está há sete anos nessa caminhada aí eu procurei manter preparado durante esse tempo não sei se todos tiveram essa oportunidade como o coronel bem mesmo mencionou o estado está em uma crise já há alguns anos a pandemia só piorou isso creio que haja muitos desempregados nesse número de candidatos e a maioria não deve ter plano de saúde e esses exames de acordo com o edital eu lembro que não foi para quem estava sem plano na época foi um custo não foi baixo então essas secretarias que eu informei até próprios guarda-vidas que apresentaram esses exames são os exames que eu mencionei anteriormente eles são mais fáceis de ser feitos e é claro tem que ter avaliação do corpo de bombeiro na policlínica do corpo de bombeiro porque em sete anos o candidato pode ter perdido um membro pode ter ficado cego de um olho eu sei que essa avaliação tem que ser feita minha dúvida em relação ao TAF por exemplo os militares são avaliados como o coronel bem mencionou a cada seis meses assim como no curso de formação e o curso de formação esse TAF já não é igual ao edital ele tem suas particularidades vou informar só para quem está nos assistindo e não sabe disso por exemplo candidatos ou militares da ativa acima de 40 anos já não fazem mais barra ele faz flexão existe essa particularidade o TAF do edital não tem isso a etapa que a gente já venceu é outra questão eu tenho informação não sei o coronel pode me corrigir se eu estiver equivocado que a corrida de 100 metros em 18 segundos por exemplo ela foi abolida do TAF dos militares e do curso de formação futuro eu não cheguei a consultar o edital dos temporários mas devido ao alto índice de lesões acontecido nessa modalidade nesse tipo de teste ele foi tirado dos TAF aí eu gostaria de saber se isso procede caso tenhamos que fazer essa etapa que nós já vencemos porque conforme eu falei anteriormente nenhuma das outras secretarias que os concursados tem que estar eles foram cobrados eles tiveram uma inspeção médica devido ao lapso temporal mas não fizeram nem TAF e nem o exame de saúde completo eles fizeram uma avaliação e o TAF vai ser realizado sim mas dentro do curso de formação com as suas particularidades de idade como eu falei anteriormente e é só isso que eu queria ressalvar e informar para o coronel eu recebi alguma mensagem de alguns cabos de enfermagem candidatos que eles vão procurar informações sobre esse documento essa questão que o senhor falou de ter sido publicado 29 na lista e eu queria até deixar essa questão aqui para os senhores deputados que tem conhecimento jurídico bem maior do que o meu eu sou leigo essa questão das 300 vagas estarem especificados soldados soldados quer dizer que recebe vem do latim soldo que recebe um soldo assim isso especifica realmente que tem que ser soldado combatente esses cabos de enfermagem não poderiam ser inseridos dentro dessas 300 vagas como deputado oi desculpa Alain vou pedir para ser sucinto porque assim a gente eu vou me atentar a questão do TAF e do exame de saúde era o que eu queria expor eu vou fazer um pedido aqui só de forma não é de maneira censurar ninguém pelo contrário está todo mundo aqui disposto a isso mas para a gente ser bastante sucinto e se ater ao concurso em referência essa questão acho que está clara dos técnicos de enfermagem há um compromisso aqui a gente está acompanhando para tentar corrigir essa questão claro que quando fala soldado a gente não está fazendo análise semântica vem do soldo a palavra soldado aliás o soldo vem de soldado mas está sendo específico ao primeiro nível da carreira e aí ele não pode chamar cabo ou sargento com base em uma publicação de soldado isso é tanto quanto claro entendeu e especificamente nada nada é só para a gente pegar uma lógica aqui e também permitir com que o coronel se a gente dá tantas informações que certamente muitas delas ele tem que consultar as demais as demais diretorias e tal do corpo de bombeiros só para a gente ser o objetivo e permitir também os outros concursos de falarem eu acho que eu acho que era a questão do TAF mesmo e do exame de saúde e eu não sei se cabe a mim deixar uma sugestão aqui mas de repente os candidatos de cabo de enfermagem se eles aceitarem eu não sei tendo em vista o que aconteceu dessa publicação se eles eu que eu vi que os temporários entrarão como soldados agora é porque eu sei do sonho deles eu estou acompanhando eles nessa luta durante sete anos é grande o sonho de todos nós irmão o seu concurso é de combatente tem representante aqui da enfermagem tá bom vou me atentar só na questão do TAF eu acho que a questão da enfermagem é um dos problemas mais simples que tem mais horizonte de resolução então vou coronel Leandro vossa excelência prefere ir falando ou prefere ouvir as demandas primeiro ou ir falando pontualmente eu posso eu posso me perder aqui excelência devido ao número de perguntas acho que é ponto a ponto vamos embora vamos embora o Alan secretário uma palavra o Alan conforme eu expliquei aqui para os deputados para o nosso procurador do estado aqui representando a procuradoria geral o doutor Bruno coronel Leandro só fazer uma só quebrar aqui o protocolo o Alan é um cara está sempre conosco aqui na Assembleia Legislativa tenho certeza que será um grande um grande militar do corpo de bombeiros primeiro que é um cara muito disciplinado educado e dialoga sempre com a gente aqui com muita coerência muito educado nas ponderações tenho certeza que vai nos orgulhar muito a mim como como cidadão fluminense e tenho certeza que a vossa excelência como comandante geral do corpo de bombeiros tem um bombeiro dedicado e um cara gentil e bacana como o Alan só fazer esse adendo porque todos que estão aqui tem convivido muito com a gente e o Alan é um cara muito bacana que merece nosso carinho obrigado deputado será uma honra servir nessa corporação o Alan conforme foi foi debatido aqui anteriormente por todos os presentes e o doutor e o presidente da comissão doutor deputado Rodrigo Amorim deixou bem claro assim eu como comandante geral da instituição eu quero ser responsável pelos meus atos então quando a gente eu já fui secretário de estado no governo passado numa outra secretaria hoje eu não respondo nenhum tipo de questionamento no tribunal de contas no ministério público então porque eu sou pautado pela legalidade e pela transparência por isso eu dialogo muito lá com o doutor Cláudio lá da chefia de gabinete do procurador geral do estado doutor Bruno do B vários procuradores e aqui eu tenho uma bancada aqui na minha assessoria jurídica composta por 11 advogados então a gente tem uma preocupação especial essa questão do TAF ele foi amplamente discutido aqui por todo mundo pela minha equipe discutido pela procuradoria geral do estado então isso infelizmente eu não vou abrir mão a gente tem essa validade de seis meses então não seria justo para esses candidatos que esperam esse chamamento há nove anos vamos falar do concurso de 2012 chamam esperam há nove anos tem ido aí diariamente semanalmente mensalmente na Assembleia Legislativa buscando ajuda dos deputados estão esperando esse chamamento entendeu e agora isso ser feito de uma maneira não condizente com as legislações vigentes então o TAF tem que ser efetuado o exame médico tem que ser efetuado como você falou aqui para todos muitos candidatos podem ter adquirido algum tipo de doença nesse período de nove anos nesse período de oito anos então tem que ser feito o TAF o TAF vai ser feito de acordo com o edital porque foi publicado o edital e você fala da corrida de 100 metros de 18 segundos ontem mesmo nós tivemos um salvamento digno de ser publicado em todas as redes sociais do mundo para ver a presteza do corpo de bombeiros no salvamento na praia de Taquatiara então quando um militar eu gostaria de registrar isso para os deputados quando um militar está praticando a sua educação física de manhã correndo no calçadão da Barra da Tijuca em Copacabana em Ipanema no aterro do Flamengo com uniforme de educação física a população não quer saber se ele aguarda a vida se houver algum tipo de salvamento para ele prestar o socorro a população vai chamar o corpo de bombeiros ali o militar que está correndo então o militar tem que estar preparado então esse assunto foi amplamente discutido aqui pela minha equipe foi discutido na Procuradoria Geral do Estado e nós vamos respeitar o que está publicado no edital do concurso de 2012 2014 2015 será feito novamente o TAF e quem tiver habilitado será convocado e aí durante o período do curso de formação de praças serão ministrados vários TAFs e aí já é um TAF diferenciado um TAF mais puxado e aí quem for aprovado conforme você falou nós estamos tendo um alto índice de reprovação agora nos recrutas que estão fazendo curso de formação de guarda-vidas lá na Barra da Tijuca que inclusive teve um óbito durante o curso um tenente ítalo da corporação faleceu durante esse curso então a gente tem uma preocupação são vidas que estão ali então a gente não pode errar então eu te peço desculpa mas isso aí infelizmente nós não vamos poder ceder perfeito eu vou passar a palavra pro obrigado secretário passar a palavra presidente pois não presidente só em relação ao exame de saúde será feito de acordo com o edital teremos que apresentar todos os exames conforme o edital só pra esclarecer esse ponto o nosso o nosso o nosso hospital o nosso hospital ele ele é mantido com o dinheiro do fundo de saúde o deputado Rodrigo Amorim vem acompanhando isso é o caso da polícia militar é o caso do corpo de bombeiros esse esse fundo de saúde ele é descontado é 5% do soldo não é isso Moraes 5% do soldo do militar e então ali é pra ser atendido os militares da ativa os militares inativos e dependentes então infelizmente eu não posso fazer nenhum tipo de exame ainda de um processo seletivo no nosso hospital então conforme consta no edital vocês deverão apresentar esse esse exame já esse exame médico já pronto na corporação concluído na corporação o Pérez o Alain na verdade completando aqui a fala do coronel Leandro de fato não dá não dá pra se fazer nenhuma flexibilização dos tempos do edital eu entendo a questão dos custos de exame e tudo mais mas isso também não cabe ao corpo de bombeiros como instituição que já vive um drama ali com o seu corpo de saúde na verdade o coronel Leandro pode me corrigir toda a programação daquele hospital ele foi feito e foi quando uma corporação tinha um universo muito menor de servidores e que como também atende aos familiares dos servidores militares você acaba tendo uma ampliação de despesa e de atendimento com o envelhecimento da tropa com os novos familiares e de novos bombeiros que ingressam na corporação o aumento da demanda é impressionante agravado por essa situação pandêmica e tal então de fato não dá pra ter flexibilização nesse sentido o que a gente pode tentar sem também nenhuma promessa nesse sentido mas é tentar um diálogo com o secretário de saúde tentar um caminho mas é nada garantido e também nada que possa ser cobrado formalmente e além do respeito aos termos digital que não dá pra ter nenhuma flexibilização nesse sentido eu faço um compromisso pra gente tentar abrir um diálogo junto com o secretário de saúde tentar buscar algum caminho mas só pra finalizar essa questão a gente não pode servir a Corpo de Bombeiros vou passar só pra finalizar a questão de saúde a validade dos exames coronel a validade dos exames pra quem já puder adiantando tem uma validade é um mês só pra pessoa poder adiantar os exames já uma previsão só a previsão de quando será apresentada a apresentação dos exames entendeu só pra gente já poder ter uma noção só retificando aqui eu falei que é 5% do valor do soldo mas é 10% do valor do soldo que é pago do fundo de saúde como bem lembrado pelo presidente da comissão deputado Rodrigo Morim o hospital foi inaugurado no ano de 1945 e lá nós atendimos 3.200 vidas hoje são atendidas 88 mil vidas no nosso hospital então é um número absurdo por isso o governo do estado gostaria de agradecer aqui publicamente ao governador Claudio Castro pela sensibilidade está cedendo uma área na Belardo Bueno na Barra da Tijuca onde será construído um novo hospital um hospital altamente tecnológico serão atendidas com uma previsão de atender até 120 mil vidas serão 200 leitos um hospital com balizamento noturno para helicóptero um hospital que vai estar ali a 180 metros vai ter um acesso direto ao aeroporto de Jacarepaguá onde nós também estamos adquirindo um avião uma aeronave de asa fixa então que vai ser que nós poderemos iremos poder prestar um serviço de excelência aos nossos militares independentes que moram no interior do estado e até mesmo a população de todo o estado então o deputado bem lembrado pelo deputado quando nós inauguramos o nosso hospital atendimos 3.200 vidas hoje atendemos 88 mil vidas e a validade do exame do TAF é uma validade de seis meses e também do exame de saúde é uma validade também de seis meses então com certeza vocês que vão realizar esses exames agora vão ser utilizados esse exame será utilizado agora acho que nos próximos 30 45 dias de acordo com o que nós decidimos aqui em relação ao TAF perfeito secretário secretário não nasceu secretário não entendi deputado eu nasci falhou o senhor perguntou se eu nasci no hospital nasci 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 em 1979 no hospital do corpo de bombeiros eu sou filho de bombeiro meu pai foi praça entrou no ano de 1970 na corporação chegou até o posto de capitão e foi reformar foi para a reserva remunerada com o soldo de major então eu tenho um carinho todo especial com o corpo de bombeiros e por isso que eu estou aqui eu acho que isso aqui é inédito na corporação esse debate abrindo aqui para os aprovados no concurso debaterem está aqui o comandante geral hoje é assim é difícil ver assim o comandante geral vir aqui se colocar à disposição e aí eu peço desculpa também no último na último chamamento aí da da comissão de servidores públicos que houve aquele impasse deputado Rodrigo Amorim queria pedir desculpa a vossa excelência mas eu não sei se foi um erro da minha assessoria ou um erro da assessoria do senhor que eu só fui avisado por volta de 11 horas da noite e eu tinha uma uma visita da primeira dama do estado doutora Annaline que estava aqui tinha agendado com ela essa visita aqui e que nós vamos percorrer todas as a maioria das comunidades estamos fazendo um estudo para visitar as comunidades com maior índice de violência às crianças desse estado e já começamos essas visitas semana que vem estaremos nas comunidades ali da região da zona norte e eu não pude participar e pedir que meu representante meu chefe de gabinete à época coronel Polito me representasse na reunião obrigado secretário passar a palavra para o Péricles passar a palavra para o Péricles e pedir que você anuncia o teu concurso e faça uso da palavra de forma sucinta o objetivo o Péricles também sempre conosco com a palavra o Péricles então boa tarde a todos boa tarde deputado Rodrigo Amorim comandante Leandro Monteiro queria agradecer a presença de todos nessa reunião e primeiro queria agradecer a Deus porque Deus honrou essa luta que nós tivemos mais de sete anos lutando pela convocação esbarreiramos em parecer da PGE até também agradecer ao Procurador-Geral do Estado por essa mudança foi um parecer muito emocionante que mudou realmente a trajetória desses concursos o concurso da CEAP o concurso da PM o concurso dos bombeiros e assim sobre a questão do TAF eu acho que como o comandante falou o bombeiro tem que estar preparado nós estamos nós estamos há sete anos esperando então nós tivemos sete anos para se preparar o seu microfone está aberto secretário secretário desculpa te interromper pela convocação nós lutamos pela convocação e eu acho que o importante é que a convocação saia o deputado entendeu que nós sejamos convocados são 214 famílias assim como o presidente Ernesto Siciliano falou são 214 famílias que podem comemorar um sonho de mais de sete anos para os motoristas de nove anos e fico muito feliz pelos técnicos de enfermagem também pelo coronel fazer essa justiça que os técnicos de enfermagem também estiveram na luta estiveram presentes na alérgica e assim a única pergunta que fica ao secretário é se existe realmente um cronograma para início de curso para TAF até para a gente programar nossas vidas entendeu muita gente trabalha e já até para poder adiantar lá no trabalho já poder adiantar os exames de saúde se existe algum cronograma e se pode ser passado para os para os candidatos obrigado Pericles com a palavra o secretário coronel Leandro Pericles a programação era para ser publicada no diário oficial de hoje deve ter tido algum impasse junto à secretaria da casa civil mas eu vou pedir novamente essa documentação para o corpo de rumeiros para retificar para retificar em relação ao TAF de acordo com o que foi decidido aqui na comissão de servidores públicos então será publicado acredito até segunda-feira no máximo a programação do concurso tanto de 2012 14 e 15 secretário presidente me permite é que pelo que eu estou percebendo o interesse dos candidatos é que não haja dilatação de prazo eu também acredito acho que foram sete anos esperando acho que quanto a convocação sai mais rápido então eu quero retirar a minha sugestão por isso que eu pedi para ouvir os servidores porque às vezes a gente é mestre de boas ideias que não são boas ideias então tá secretário não precisa pedir de volta nada deixa continuar que pelo que eu estou percebendo a intenção deles é dar serenidade ao concurso serenidade a convocação por gentileza mais rápido possível é que eles não sabem o quanto é dura essa prova deputada Marta Rocha de me ouvir a voz da experiência de vossa excelência não 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 presidente eu quero dizer o seguinte quando a notícia chega pra mim chega com um relato de dificuldade de ausência de prepago né então a gente tenta a manifestação do secretário que o TAF tem que ser cumprido e eu concordo então mas eu quero retirar minha ponderação tá e deixar que não peça de volta o procedimento e toque no prazo já determinado por favor e obrigado aí pega a sua observação vou passar a palavra obrigado deputada desculpa Péricles desculpa só agradecer a deputada mesmo pela confiança e pela parceria de sempre eu que tenho que agradecer ao senhor deputado a gente tem muita agradeção a todos os membros da comissão pela forma muito gentil que você sempre interagiu conosco aqui comigo com o deputado Marta Rocha com o Marcelo com todos os deputados aqui e agradecer mais uma vez de fato vossa excelência está acertado mais uma vez nas suas palavras eu acho que isso se torna um modelo um paradigma a ser seguido por outras instituições e corporações eu comandante-geral da tropa aqui conosco respondendo de forma investindo uma manhã de seu tempo é uma agenda cheia complexa inclusive que hoje tinha agenda com o governador Claudio Castro vossa excelência não está presente no agenda oficial do governo e dignificando aqui a comissão estando disponível solícito aqui respondendo de forma direta objetiva todas as questões pessoalmente merece nossos aplausos e agradecimentos e que isso sirva de modelo para as outras instituições obrigado passar a palavra para o Wellington que estava pedindo a palavra e na sequência para os demais representantes para a gente poder dar andamento aqui Wellington com a palavra primeiramente bom dia bom dia a todos queria agradecer o excelentíssimo deputado Rodrigo Morim presidente dessa comissão deputada Marta Rocha o deputado Flávio Serafim principalmente também como foi falado pelo comandante o interesse mostrado pelo presidente André Siciliano pela ligação que ele fez foi muito importante e também agradecer ao doutor Bruno representante da PGE queria também ser bem rápido e agradecer a nossa categoria aos concursados cabos técnicos de enfermagem que me colocaram hoje como representante e poder passar aqui mais ou menos tudo que a gente vem passando mais ou menos há sete anos eu não sei se todos aqui sabem mas nós somos a categoria que passamos praticamente em todas todas as etapas do sertane passamos pela prova escrita saúde TAF inclusive documental e que hoje ainda existem documentos nossos originais como certificado reservista no DGP eu queria agradecer demais como o coronel Leandro falou Leandro Monteiro esse momento é um momento muito especial para todos nós concursados porque jamais em algum momento tivemos essa oportunidade de estar assim expressando nossos sentimentos nossas nossas palavras diretamente ao senhor ou outro comandante que tiveram na frente do corpo de boneiros eu vi que o senhor falou a respeito do processo que já está aberto pedido convocação dos cabos técnicos de formagem tendo em vista que as 300 vagas que foram desbloqueadas pelo excelentíssimo governador que a gente agradece inclusive até ficamos muito felizes com nossos amigos combatentes que foram contemplados com essas vagas entendo a posição do senhor em relação soldado não ser cabo como o Alan falou a respeito do soldo a gente estava questionando todos nós juntos questionando essa situação mas hoje o senhor fala dessa forma claro a gente tem que entender a clareza dos fatos a gente também não pode passar por cima da lei do edital dessa forma eu queria saber do senhor senhor comandante a respeito do processo esse processo já está aberto está em andamento a gente tem acesso a esse número de processo como seria feito dessa forma a convocação desses cabos seriam juntos com os combatentes ou seriam totalmente a parte o processo e se a gente teria assim números se o senhor tem esse processo algum número em termos de convocação e uma outra preocupação que o senhor falou aí que talvez a gente não pode deixar passar a questão do diário oficial como o senhor falou a média é de 31 a 35 nós temos todos relacionados até por serem poucos candidatos a gente tem o nome de todos eles temos a nota de todos eles temos a classificação de todos eles temos também documentado pela imprensa é claro da época temos todos os documentos inclusive eu tenho aqui minha mão documento com todos relacionados que fizeram a entrega de documentos fizeram as provas relacionadas os cotistas de ampla concorrência tudo aqui relacionado com a gente temos a relação divulgada em imprensa no caso folha dirigida de nomes notas e colocação de todos eles então assim a questão do diário oficial nos preocupa nos preocupa mas fica claro também que a gente não pode assumir uma responsabilidade de um erro administrativo ou não de deixar 11 candidatos que fizeram todas as etapas inclusive documentais documental ficar de fora aí lembrando a toda a nossa luta de 7 anos que estamos juntos com os combatentes estamos juntos com o guarda-vil estamos juntos com os motoristas e a gente tem lutado todos juntos e agora nesse momento por algum motivo por algum acontecido 11 candidatos não estão nessa lista de dentro dos 35 de 31 a 35 candidatos aprovados em todas as etapas eu não sei na verdade a gente precisava saber na verdade o que aconteceu eu acredito muito na seriedade no bombeiro tanto que eu estou lutando há 7 anos para entrar nessa corporação que eu admiro que é um sonho de todos nós que estamos aqui para isso agora sim há essa preocupação porque realmente não tem o nome desses candidatos na lista de diário oficial se a gente tem todo o processo temos todos os nomes temos tudo documentado e na hora de divulgar no diário oficial não aparecem esses nomes essa é uma preocupação do senhor eu entendo claro juridicamente falando é o que o senhor falou quem assina o documento ao senhor a gente até brinca com o CPF do senhor que está em questão então o que eu quero deixar bem claro é a nossa preocupação em relação a isso também que seja esclarecido da melhor forma a gente não pode penalizar ninguém numa situação dessa e ao mesmo tempo desacreditar é um comando que um comando desculpar a corporação que a gente tanto almeja eu acho que o que eu queria deixar aqui questionado que eu tenho em pauta seria se tem como passar para a gente o nome do processo de convocação em que momento esse processo está se localiza até e como será feito essa questão dos 11 é uma preocupação muito grande agora o senhor colocando assim fica muito mais sério do que a gente pensava porque poderia ter sido apenas um erro de digitação um esquecimento alguma coisa mas a gente vê agora que a grande preocupação é que 11 candidatos aprovados em todas as etapas inclusive documental que um dia lá há 7 anos atrás pediu demissão dos seus empregos e ficaram tempos e tempos desempregados a gente tem vários exemplos desses 35 que muitos ficaram anos desempregados porque na quinta-feira após a entrega do documento pediram demissão dos seus empregos quer dizer não seria hoje ainda a gente ser punido dessa forma me permite sim claro me permite a interligadeza de te cortar mas a gente está sempre interagindo também eu vou fazer uma sugestão mais uma vez dizendo olha talvez nunca tenha acontecido o que está acontecendo hoje da gente ter um comandante de uma força eu agradeço dialogando e tal até por uma estratégia nossa eu sinto dar os elementos para que a gente tenha uma resposta muitas vezes uma resposta que a gente está aguardando deputado na Mata Rocha então é uma oportunidade boa que a gente conseguiu chegar nela sim sim não sei se o coronel Leandro autoriza na verdade o coronel Leandro e o corpo de bombeiros eu não estou falando nenhuma decisão pessoal do coronel não ele está absolutamente certo ele chegou não tem essa publicação na verdade não cabe nem o comando atual do bombeiro fazer análise do porquê publicou deixou de publicar isso é uma questão da época que em tese está superada já faz tanto tempo tantos anos e não cabe ao comando hoje ficar fazendo análise do porquê publicou não publicou porquê que excluiu uma sugestão que eu vou fazer de forma a tentar dar resolutividade ao problema aproveitando que está a PGE aqui deputada Mata Rocha é que aqueles que foram prejudicados com essa exclusão da publicação que nos enviam aqui para a comissão o que tem de documento é de verdade assim olha eu tenho o meu questionamento a época eu entrei com mandato de segurança eu notifiquei o corpo de bombeiros eu tenho esses documentos e aí eu tenho convicção que da mesma forma que a gente já tem aqui olha o diálogo franco com o corpo de bombeiros a gente já tem uma falta com a PGE de manifestação de interesse uma reunião pré-agendada com a PGE e a gente de forma objetiva analisa esses casos pontuais daqueles que não foram publicados e tenta resolver uma coisa eu garanto aqui olha o governador Cláudio Castro e o corpo de bombeiros eles não estão fazendo seleção daqueles que querem para dentro ou não querem o coronel Leandro e o corpo de bombeiros tem um déficit operacional muito grande um déficit de pessoal muito grande então para eles quanto mais pessoas aptas tiverem e cargos e vagas liberadas melhor para a instituição então fica aqui o encaminhamento coronel Leandro a excelência concorda e o procurador também da gente receber aqui na comissão o que tem de documento real a gente faz uma análise e dá uma resposta e faz um encaminhamento se for o caso abre um processo específico republico aí a gente dá o fim jurídico com toda a segurança mas eu acho que está claro do que foi dito pela instituição que o caso dos técnicos o coronel Leandro está encaminhando para retificar para ratificar o problema fazer uma publicação com a patente correta adequada e utilizar as vagas remanescentes que foram liberadas para a gente poder trazer os técnicos de enfermagem e a gente solucionar tentar buscar uma solução jurídica para esse caso que foram excluídos vossa excelência concorda comigo coronel Leandro concordo concordo perfeitamente inclusive encaminho para o bombeiro e para a PGE a gente tenta buscar uma solução inclusive eu gostaria de colocar à disposição da comissão de servidores públicos o meu diretor-geral de pessoal coronel Marcos Moraes vou passar o telefone posteriormente para o senhor o contato dele e quando houver necessidade de alguma dúvida o senhor chama ele aí nós estamos aqui próximo da Assembleia Legislativa ele vai aí com a equipe dele e a gente consegue discutir isso juntos para arrumarmos uma solução agora o que vale documento oficial é o diário oficial se não tem publicação no diário oficial infelizmente eu não posso fazer mais o Elton tá sim mas me preocupa mais uma vez com a fala do coronel a questão do que vale que está escrito no diário oficial mas a gente tem que ter alguma forma de retificar isso porque os candidatos passaram de todas as etapas senão daqui a pouco a gente vai dizer que os senhores estão fora de ser contemplado mesmo toda a documentação da gente tá lá no DGB desculpa Wellington se eu tô fazendo um concurso e meu nome não sai publicado no diário oficial eu vou notificar pessoalmente o comandante do bombeiro o diretor do pessoal vou entrar com o mandato de segurança vou entrar com o processo vou ao papa então o que eu quero dizer que hoje na cadeira de comandante do bombeiro que certamente tava no algumas patentes anteriores lá atrás hoje de fato não cabe ao comando atual do corpo de bombeiros fazer esse tipo de análise não publicou não publicou o que eles têm de elemento jurídico na mão é uma publicação o que a gente tá tentando buscar uma solução dentro daquilo que não teria mais solução é através da comissão receber o que tem de documento de fato e a gente tentar buscar junto a PGE ao corpo de bombeiros uma saída porque se a gente ficar discutindo essa questão hoje de fato não tem solução não tá publicado eu acho que não existe melhor encaminhamento que esse a gente tentar ainda dar uma dar uma esperança e tentar analisar de alguma forma porque de caso contrário assiste a razão o corpo de bombeiros não tá publicado não tá publicado entendeu eu acho que é um bom caminho aqui a gente tá de portas abertas a comissão tá de portas abertas a gente vai receber os documentos vamos interagir de forma objetiva com o corpo de bombeiros e com a PGE eventualmente buscar entender o que aconteceu e tentar uma saída e dê segurança jurídica todos envolvidos acho que é um bom caminho aqueles que concordam é um encaminhamento que a gente tá fazendo eu acho que é uma boa solução por que a gente ficar simplesmente aqui discutindo tá sou deputado Rodrigo Mourinho sem querer mas só pra cumprimentar então pelo entendimento o processo de convocação dos 20 vai continuar seria isso e esses 11 automaticamente já estariam fora dependendo do do andamento a correr a questão do diário oficial seria isso mesmo? exatamente isso então hoje o senhor tem um processo de convocação de 20 de 20 concursados a ser analisados os 11 que estão fora do diário oficial tá certo eu entendi o senhor teria como passar ou agora ou outro momento o número do processo pra que a gente possa acompanhar o senhor coronel a gente vai fazer isso mediante aqui a comissão fica tranquilo que a gente vai interagir e continuar acompanhando tá certo então obrigado pela oportunidade e agradeço ao coronel pela paciência pela pela disposição tá bom de nos ajudar obrigado pela forma cordial e sempre cordata conosco interagindo sempre conosco vou passar a palavra eu não sei a imagem tá escura e na tua legenda tá o número do teu celular aqui ó a moto deve ser o nome do teu celular eu não tô conseguindo identificar que você tá com pouca luz eu não tô conseguindo visualmente identificar mas vou passar a palavra você habilitou pronto agora sim agora tá mais perto tá ótimo bom dia ainda né agradeço a todos aí eu sou Anderson Nogueira tô representando aí a foto tá escura cara a gente quase não tá conseguindo verdade verdade eu tô representando aqui o pessoal de 2012 que são quase 4 mil cerca de 4 mil aprovados e já agradeço a oportunidade ao coronel ao senhor presidente e aos deputados por nos ouvir tá sempre pronto aí vou tentar ser breve na verdade vou estar até retuagindo aí a dissertação que o senhor fez logo no início referente às 300 vagas e ao interesse da corporação de convocar aí 100 motoristas né do concurso 2012 e quando ele foi mencionado tanto em resposta ao ofício quanto também em boletim interno né e também na cerimônia salvo engano o coronel chegou a horário isso lá na cerimônia e a minha pergunta é exatamente o que o senhor fez antes né como será feita essa convocação dos demais reservas né para preenchimento a princípio das 87 vagas ali faltante né retirando as 13 restando assim para poder participar do processo seletivo com a finalidade de preencher as 100 vagas desejadas aí mencionadas pela corporação para condutor e operador de viatura Obrigado Anderson vou passar a palavra para o coronel Leandro depois vou ensinar aqui as falas com o Júlio e com o Plínio porque eu tenho eu tenho já extrapolei o meu horário aqui com a TV LR eu tenho uma última ponderação com o coronel Leandro então vou passar a palavra para o coronel Leandro para a gente poder entregar aqui que eu estou sendo cobrado por conta do horário Conforme eu falei anteriormente do concurso de 2014 né do concurso de 2012 primeiramente eram 100 vagas foram chamados quatro vezes o número de vagas 400 400 candidatos em 2014 fizemos um chamamento de mais 180 180 candidatos ou seja hoje nós só temos restante desse concurso 13 candidatos habilitados por que 13 candidatos habilitados porque só foi chamado em 2012 quatro vezes o número de vagas então desses 400 candidatos que foram chamados só restam ainda 13 candidatos a serem convocados certo e no caso da intenção de ter 100 motoristas 100 motoristas a mais entre as 300 vagas que foi mencionada não haveria interesse em chamar reservas no caso? não tem reserva o número de reservas são de 400 existe no concurso público eu por exemplo vou dar o meu exemplo pessoal eu fiz a prova para o curso de formação de oficiais em 1997 eram 39 vagas eram 39 vagas foram chamados 120 candidatos eu fui o 126 eu não fui selecionado eu fui aprovado mas não fui selecionado eu não estava entre os 120 em 1998 eu fiz a prova novamente para o curso de formação de oficiais foram 50 vagas para o Rio de Janeiro e uma vaga para outro estado então foram chamados 150 candidatos foram chamados 150 candidatos para 50 vagas na verdade eu era o 147 devido ao processo eliminatório de TAC e exame médico eu consegui ser chamado porque eu estava dentro do número de candidatos que foram selecionados então dentro do número de candidatos selecionados do concurso de 2012 só restam 13 candidatos a serem chamados a conta é simples então os reservas são desconsiderados aquele que se passou no exame de prova português matemática olha só vou repetir novamente no concurso de 2012 só foram chamados quatro vezes o número de vagas ou seja 400 candidatos desses 400 candidatos só restam 13 vagas a serem contempladas 13 candidatos a serem chamados então porque num concurso público por exemplo eu estou tendo um concurso seletivo para os temporários na corporação até semana passada já tinham inscritos 85 mil candidatos ou seja eu acredito que desses 90 mil candidatos que as inscrições encerram hoje que eu acredito que temos que se inscreveram no concurso dos 90 mil 80 mil serão aprovados só que desses 80 mil eu só vou fazer o chamamento de três vezes o número de vagas ou seja 9 mil candidatos então esses 9 mil candidatos que serão selecionados estarão aptos para serem convocados a qualquer momento dentro da validade do concurso público perfeitamente eu entendo o seguinte que existe um banco de reservas que seria exatamente esses que estão fora que não foram convocados para poder participar das devidas etapas existe um banco de reserva ainda e como existe a intenção de completar 100 vagas eu imaginei que esse banco de reserva fosse acionado para poder participar das etapas já que os outros também vão ter que fazer suas etapas devidas como o senhor mencionou anteriormente segundo o edital não segundo o edital consta 4 vezes o número de vagas então o número de candidatos de reservas só pode ser 4 vezes o número de vagas ofertadas Anderson eu vou agradecer ao coronel pela resposta e passar a palavra senão o Júlio e o Plínio não vão conseguir falar tá ótimo e eu estou sendo cobrado realmente aqui pela TV Alerj por conta do horário o coronel deixou muito claro e elucidou essa questão que é uma questão de forma clara o que está de respeito ao edital toda essa batalha nossa é tentar aproveitar o máximo possível os concursados até porque isso gera economia para o estado mas a gente também não pode ser diametralmente oposto ao que está previsto na regra do jogo na regra do edital então compreendo o que o coronel Leandro esclareceu aqui e peço a licença de passar a palavra para o Júlio na sequência para o Plínio pedindo desculpas vocês ficaram para o final mas ser o mais sucinto possível para eu poder entregar aqui o horário para a TV Alerj obrigado com a palavra o Júlio boa tarde seu presidente Rodrigo Amorim gostaria de agradecer a vossa excelência primeiramente pela oportunidade de estar participando todos os outros deputados aqui também gostaria de agradecer ao procurador-geral do estado do Rio de Janeiro assessores e minha honrosa continência ao futuro comandante coronel do Bombeiro eu gostaria de falar sobre o concurso de 2014 gostaria de falar sobre a pré-convocação que foi publicada no Diário Oficial no dia 4 as disposições preliminares do certame o objetivo seria o preenchimento de vagas no caso as 400 iniciais e mais formação de cadastro de reserva cujo esse cadastro de reserva foi homologado no dia 31 de março de 2014 no item 5 do edital trata da reserva de vagas para negros e índios considerando o decreto de número 43.007 de 6 de julho de 2011 fica reservado a candidatos negros e índios o equivalente a 20% das vagas oferecidas no termo da lei de número 6.067 de 25 de outubro de 2011 durante o prazo de validade do concurso faz necessário lembrar que foram disponibilizadas 400 vagas iniciais dessas elas 80 foram preenchidas por cotistas e agora teve mais uma convocação de 201 no caso sendo 195 de ampla concorrência e 6 cotistas pelo decreto deveria ser convocado também os cotistas para preencher os 20% esse certame de 2014 então não são de 400 vagas e sim de 601 seria necessário convocar os cotistas para o preenchimento dessas 20% das vagas eu gostaria de perguntar ao coronel a possibilidade de convocar os cotistas para poder fazer o preenchimento das todas as vagas oferecidas sendo que por lei 20% deve ser preenchida 20% da quarta como já vai fazer um novo TAF então eu não vejo o empecilho dos cotistas serem convocados para participar também e preencher as vagas que é destinada aos cotistas por lei obrigado obrigado Júlio posso aproveitar e passar a questão foi pontual pode 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 para encerrar aqui a participação dos concursados Plínio te cumprimentar agradecer também você é um cara que sempre está conosco agradecer tua luta te parabenizar perfeito eu queria começar agradecendo ao excelentíssimo presidente Rodrigo Amorim presidente da comissão dos servidores deputada Marta Rocha todos os deputados presentes Bruno Dauari que é um excelente companheiro aí também surfista sabe o que é guarda-vida estar na praia e já nos recebeu também aí a presença do coronel Leandro Monteiro realmente é honrosa a sua presença porque é esclarecedora para todos nós bom eu vou tentar ser breve Rodrigo até porque eu sei que a galera tomou um pouco do tempo acho que faz parte tanto a galera do combatente já conseguiu a convocação essa prévia a galera do motorista também mas eu vou ponderar algumas coisas aqui dentro da fala do comandante em relação ao concurso de 2015 comandante é o que eu represento a gente sabe que teve as 300 vagas no ano de 2015 disponibilizada com um total de 4 mil aprovados mas a gente sabe também que a ideia lá atrás eram de 900 vagas para guarda-vida caiu para 600 e acabou sendo aprovada 300 tudo bem esses 300 foram preenchidas da maneira que deveriam ser posteriormente foi conseguido 153 vagas com o coronel Braganeta na época da intervenção na qual foram convocadas os candidatos preenchendo 122 vagas faltando essas 28 e enfim aí batia até um pouco em 2019 eu acho que você ainda não estava de fato no comando e batia numa situação de que pode chamar ou não pode estar no final da validade do concurso então chama agora e não chama mais foi o posicionamento na época da PGE que graças a Deus inclusive aproveitando a oportunidade para cumprimentar o procurador Bruno obrigado pelo novo entendimento pela coerência e a celeridade em todos os processos do corpo de bombeiro que vem chegando até vocês então a minha questão é o seguinte sobraram essas 28 vagas tudo bem eu observei que você disse que não existiam mais candidatos né o que aconteceu é o seguinte esses 11 cotistas que foram informados inclusive hoje inclusive no próprio gabinete do Rodrigo Amorim são candidatos que estavam dentro dos 153 entretanto foi chamado uma parcela de ampla e uma parcela de cota não podendo essas 28 vagas serem preenchidas pelos candidatos cotistas tudo bem a gente entendeu isso entretanto não tinham mais candidatos com o documentação entregue com o TAF pronto somos nós os aprovados que não temos a documentação entregue e essas 28 vagas sobraram eu observei na fala do senhor e por gentileza se eu tiver equivocado você me corrija que você não vê a possibilidade de chamar aprovados para essas 28 vagas que inclusive passou pela organização dos senhores uma possibilidade de um novo concurso para preencher essas 28 vagas mas ora coronel nós temos um número de aprovados de cerca de 2 mil dentro dos guarda-vidas inclusive uma lei do Rodrigo Amorim que foi base não só para essas convocações de agora mas como para a própria mudança do entendimento da procuradoria que todos esses aprovados que seriam excedentes eles se colocam no cadastro de reserva mediante o regime de recuperação fiscal e toda a situação que o governo vem passando por fim e para não me estender muito eu sei que você tem uma demanda grande como todos nós fica a nossa intenção de aprovados de 2015 que possa ser feito no nosso concurso tá e eu quero deixar meu respeito a todos os outros concursos do Corpo de Bombeiro eu acho que a gente precisa inclusive se alinhar mais não termina aqui que fica essa mensagem clara as 300 vagas não solucionam o problema dos aprovados inclusive com 3 mil sendo disponibilizadas para temporário eu acho que o que pode ser traçado daqui além dessa pergunta das 28 que pode ser feito um termo de ajuste de conduta com a Procuradoria para que a gente consiga separar os aprovados num TAF então esses aqui existem 2 mil de guarda-vidas que a gente possa fazer um TAF e olha agora existem 500 hábitos bom nesses 500 hábitos a gente pode fazer uma chamada futura de 100 por ano ou 50 eu não sei o que acontece dentro desse raciocínio todo é que a gente vê covardemente o nosso modo de ver como aprovados como os candidatos que se esforçarem que temos nossa família por trás e que inclusive abrimos mão de muita coisa uma seleção de 3 mil candidatos temporários indo na nossa frente então pra gente nos dói muito eu entendo que existe uma boa vontade do coronel é nítido isso não só da gente que está de fora mas de alguns companheiros que estão dentro essa intenção de chamamento mas eu queria ponderar isso as 28 vagas não podem ser preenchidas dando continuidade ao chamamento e outra por que não é feito um TAF pra selecionar todos os candidatos que estão aprovados dos que não estão por que? porque a gente já consegue separar o joio do trigo e não ter um problema daqui a 7 anos ah poxa mas passou 7 anos tem que fazer um novo TAF quem está aprovado quem não está inclusive eu acho que foi um pouco disso que a deputada Marta Rocha disse no começo da fala dela por fim eu queria fazer a última indagação onde estão as 400 vagas que foram disponibilizadas no projeto de lei aprovado pela LERJ e sancionado pelo Cláudio Castro pra nós aprovados onde estão essas 400 vagas de temporário obrigado a todos coronel Leandro eu vou fazer também aqui não sei se a deputada Marta Rocha e o deputado Marcelo Dino querem fazer a última consideração antes da fala pra vossa excelência fechar eu queria pedir pra sua assessoria coronel talvez assessoria parlamentar pra buscar aí nos anais do corpo de bombeiros uma indicação legislativa de minha autoria com o anteprojeto que versa sobre aquela questão da anistia de 1998 e 2000 é uma demanda recorrente aqui na comissão de servidores também não vamos debater isso agora nessa oportunidade mas se vossa excelência puder buscar nos anais aí da corporação tanto essa indicação legislativa como possa ter outra pra que a gente possa numa oportunidade ou numa audiência presencial poder discutir o tema pra dar uma resposta também a eles no caso dos excluídos acho que vossa excelência se recorda do caso em si existem algumas proposições legislativas nesse sentido no mais quero agradecer a vossa excelência mais uma vez pela disponibilidade de fato inédita de um comandante de tropa de um secretário de estado estar de forma amistosa respondendo diretamente aos questionamentos agradecer sempre a participação relevante dos deputados da Marta Rocha Marcelo Dina aqueles que passaram aqui durante essas horas aqui de sessão e agradecer aos concursados por mais que as respostas eventualmente não sejam as respostas que a gente quer ouvir mas é sempre uma oportunidade da gente falar e não deixar o assunto como bem disse agora o Plínio isso não termina aqui na verdade é mais um passo essa convocação dos 300 foi mais um passo mas não termina aqui a luta da comissão continua a interação com a PGE e com o Corpo de Bombeiros também agradecer ao procurador doutor Bruno estender meus cumprimentos ao doutor Bruno Dubê pela parceria e pelo diálogo franco também com a PGE deputado Dino deputada Marta Rocha se quiserem fazer o uso da palavra para as considerações depois a gente passar ao Coronel Leandro e encerrar formalmente a sessão Presidente na verdade eu quero só agradecer a oportunidade dessa audiência foi muito importante acho que a gente sai aqui com não só com as respostas mas também com os compromissos firmados para continuar nessa luta em defesa dos concursados agradecer ao Coronel Leandro secretário da Defesa Civil que está aqui disponível para atender todas essas demandas e fazer mais uma vez aqui um cumprimento também a PGE a mudança de paradigma paradigma com a chegada do procurador o novo procurador então e pedir a PGE que nos informe o mais rápido possível as demandas que serão apresentadas aqui pela comissão um abraço a todas e todos deputado Marcelo deputado eu quero agradecer a Deus mais uma vez essa oportunidade eu estou em duas comissões aqui eu estou aqui igual louco vocês perceberam mas tive tentando prestar atenção o máximo possível eu quero parabenizar o presidente todos os deputados de forma especial a PGE ao procurador ao Bruno que está ao doutor Bruno parabenizar o nosso secretário que vem fazendo um trabalho sensacional apagando incêndios passados e afirmar meu compromisso com a comissão e com todos aí concursados aí que fizeram seus concursos com tantos outros problemas que vão aparecer ao longo do tempo que como muito bem foi dito aqui não acaba então nós estamos juntos nessa batalha e conte comigo um abraço a todos fiquem com Deus coronel passar a palavra para a vossa excelência coronel agradecendo mais uma vez a disponibilidade e agradecendo a TV Alerte também e todos os servidores que nos acompanham pela possibilidade de nos estendermos aqui pedindo desculpa e firmar o compromisso que nas próximas não seremos mais rigorosos com o tempo a palavra ao coronel Leandro excelência só encerrar aí em relação às perguntas esta pergunta do Plínio e do Júlio né vamos lá o Júlio questionou em relação aos cotistas do concurso de 2014 Júlio todos os cotistas todas as vagas de cotistas do ano de 2014 foram ocupadas a último chamamento que foi o chamamento de 195 vagas agora decorrente do processo de ampla concorrência nós estamos chamando seis cotistas que é o que resta dentro do processo de 1.200 que foram separados lá no início do concurso em 2014 então isso aí já foi amplamente discutido durante aí a nossa audiência pública quanto ao Plínio que questiona em relação às 28 vagas é a mesma coisa foram reservadas 1.200 vagas e dessas 1.200 vagas não tem mais candidatos habilitados dentro desse número de vagas então nós iremos discutir como é que nós chamaremos essas 28 vagas será através de concurso público se nós poderemos aí eu vou eu vou discutir junto a PGE se eu tenho condições de chamar ainda candidatos habilitados do concurso de 2012 e 2014 e transformar em vagas de guarda-vidas até porque o processo seletivo do TAF é diferenciado e agradecer ao presidente da comissão de servidores públicos deputado Rodrigo Amorim pelo apoio restrito no chamamento desses 300 candidatos pela luta em prol desses candidatos essa defesa em relação a segurança pública quando eu falo segurança pública eu estou falando do corpo de bombeiros estou falando da polícia militar estou falando também a polícia civil e a secretaria de administração penitenciária eu sei que a luta é difícil a luta é árdua nós estamos caminhando já na próxima semana ou no mais tardar nos próximos 15 dias a nossa lei de proteção social vai ser uma uma luta difícil na Assembleia Legislativa a gente tem a consciência que nós estamos em pleno regime de recuperação fiscal mas é o meu diálogo ontem conversando com o governador no Palácio Laranjeiras à noite e eu expliquei para ele a necessidade de nós tentarmos não deixar que os militares do corpo de bombeiros e a polícia militar percam garantias adquiridas então vai ser uma luta difícil eu sei que eu vou ter o apoio de todos os deputados aqui presentes deputado Rodrigo Amorim deputado Flávio Serafini deputado Marta Rocha deputado Charles Batista deputado Marcelo Seudino meu amigo deputado Bruno Dauari que passou por aí eu vi que ele entrou aí estava dentro dentro do carro aí se deslocando para alguma agenda fez questão de entrar nessa audiência pública participar mesmo que durante um curto período de tempo e eu eu conto também com o apoio do presidente da Assembleia que eu fiz questão de chamá-lo aqui juntamente com o doutor Bruno Dubê juntamente com nosso amigo querido presidente do Rio Previdência então foi um trabalho feito junto com a Polícia Militar e eu acredito que esse trabalho vai ser muito bem sucedido e será concluído com êxito na aprovação dessa lei de proteção social de nós militares do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar agradeço o carinho da deputada Marta Rocha que sempre me liga sempre me passa mensagem tirando algumas dúvidas e eu queria falar que eu estou aqui à disposição é o que eu falo sempre para a tropa que o meu gabinete está aberto para o soldado mais moderno da corporação ao coronel mais antigo da corporação depois de mim que é o meu atual subcomandante geral chefe do Estado maior da corporação então eu estou aqui para resolver problemas eu sei que a luta é difícil essa luta vem desde 2012 2014 2015 isso estava parado na corporação e eu fiz questão de colocar isso para andar por entender a necessidade da corporação e entender essa necessidade também de vocês agora vale registrar também que eu ouvi alguns concursados aprovados comentarem que pediram demissão do seu emprego então isso aí me preocupa muito eu já gostaria de deixar registrado aqui para os temporários que prestarão concurso agora nos próximos meses é um período isso você aprovado no concurso para o processo seletivo do corpo de bombeiros mesmo participando de todas as etapas vocês ainda tem seis meses aqui no curso de formação de praças então não tem a garantia ainda que vocês serão aprovados no curso de formação de praças então eu peço que vocês tomem muito cuidado com isso o processo é um processo seletivo difícil são vidas o corpo de bombeiros trabalha com vidas então o bombeiro tem que ser muito bem treinado e eu sei que vocês têm consciência em relação a isso então meu muito obrigado e agradeço a Assembleia Legislativa essa casa de leis que eu respeito muito que eu passei durante 11 anos da minha vida fui chefe de gabinete de liderança de partido fui chefe de gabinete de deputado fui superintendente aí da brigada de incêndio da Assembleia então é uma casa que eu respeito muito que eu tenho o meu carinho e minha admiração por os deputados da bancada estadual aqui do Rio de Janeiro muito obrigado coronel Leandro muito obrigado deputados presentes todos os concursados presentes também a PGE doutor Bruno muito obrigado a todos que nos assistem pela TV Alerj declaro encerrada a sessão meu respeito minha continência ao corpo de bombeiros militar do estado do Rio de Janeiro um abraço ao coronel Leandro um abraço ao governador Cláudio Castro fiquem com Deus o apoio do Rio de Janeiro